E aí, pessoal? Vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala é Bruno Perini, host do podcast. Estou aqui, como sempre, com a Loperini, minha esposa, host e rosto dos Sócios. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse episódio especial, né? Exatamente. O que temos hoje, Bolinha? Hoje estamos fazendo dois anos de podcast Os Sócios, o que é um feitinho grande, né? Dois anos, semanalmente aqui, sempre disponível. Não falhamos nenhuma vez. Nenhuma vez, acho. Nenhuma vez. Toda semana teve pelo menos um episódio. E qual que é o número desse episódio? Aí é demais, porque isso não é ao vivo, né? Vai sair depois, então posso falar o número, que no final das contas não vai ser o número. Cento e poucos. É, estamos chegando em quase 120 episódios já. Exato. E hoje a gente está com convidados mais que especiais, que é um pessoal da plateia, que está sempre acompanhando a gente de casa e veio ouvir a gente daqui. Exatamente. É o segundo episódio que a gente faz com plateia. O outro foi o aniversário de um ano dos sócios. É verdade. A gente fez uma casa de festa infantil. Não, é terceiro, então. Porque a gente fez o do Bichos. Verdade, é verdade. Então é o terceiro com plateia. Teve uma casa de festa infantil, teve um que a gente fez um cinema e agora aqui na sede do Grupo Primo. Então quero pedir uma salva de palmas à plateia que está nos acompanhando aqui. Uhul! Muito bom, pessoal. Manda um outro Roo aí, Boludinha. Você que é boa no Roo. Não, já mandou. Manda um outro. Uhul! Isso. Eu sou boa em um Roo. E para marcar esse episódio especial, a gente resolveu fazer uma temática que aborda um dos clássicos da educação financeira. Dos livros que a gente lê hoje ainda, deve ser um dos mais antigos, junto com algumas obras do Napoleon Hill, que é o Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Classum, que é de 1926 essa obra. Então vai fazer quase 100 anos. E para falar mais desse livro, estamos com três convidados que já vieram no podcast Os Sócios. Vamos receber novamente Breno Perrucho, criador da Jovens de Negócio, criador da Escola de Dinheiro e cantor nas Horas Vagas. Estava esperando sair um Breno Perrini ou um Bruno Perrucho aí também, de vez em quando rola essas coisas aí. Obrigado, uma honra estar fazendo o podcast nesses dois anos. Parabéns aí para vocês demais. Você já viu várias vezes, inclusive, né? Algumas, é, pois é. Quantas vezes? Umas quatro ou cinco. Ah, acho que umas quatro vezes. Quase peguei um chapéuzinho triangular aqui para colocar. Estamos recebendo novamente também minha irmã, Priscila Perrini, advogada de formação, arrematante em leilão de imóveis, criadora do curso Vivendo de Leilão, nome muito criativo. E que tenha honra de dividir os mesmos genes que eu. Você vê, né, Bolodinha, que Deus tem seus preferidos mesmo, né? Muito obrigada pelo convite. Mais uma honra participar a terceira vez aqui nos Sócios, comemorando o aniversário. Muito feliz pelo convite. Obrigada. E já respondendo uma pergunta que você deve receber muito, Priscila. É incrível, é incrível. Quão fantástica você é minha irmã. Incrível, fenomenal. Ela recebe tanto que ela já sabe a resposta na ponta da língua. Ela já sabe o que você vai perguntar. Já rolou um incrível. Rápido de ele responder. Tipo assim, isso é que é seu irmão. Você já adivinha a piada do irmão e já responde pra perder a graça. E estamos aqui também com o Raul Sena, CEO e fundador do Investidor Sardinha e sócio da Vibrio, um dos idealizadores da empresa, na verdade. É verdade. É isso aí. Meu sócio. Pra quem não sabe, a empresa também é minha, né? Pra quem tem essa dúvida. Já é o maior sex shop do Brasil hoje? Ainda não. Ainda não? Tá perto? Mais três, mais péssimas. Mas agora não pode divulgar mais a ordem, porque quando for o primeiro, só tem que daí pra primeiro agora. É verdade. Não fala mais nada. Melhor deixar quieto. Pra dar aquele spoiler. É, uma vez a Malola falou pra mim, imagina se a Vibrio faz um IPO. Aí na hora eu achei meio engraçado. Eu falei, poxa, mas não tem sex shop que fez um IPO. Aí depois eu pensei, caramba, imagina se acontece mesmo. A gente lá estourando o champanhe e o ticker piscando na bolsa. Anal 3. Isso é bem legal, né, boludinha? Emblemático. Eu espero que aconteça. Um marco no mercado financeiro nacional. Seria muito bom. Ai, ai. E antes de entrar no tema do nosso episódio, temos um aviso. Eu quero lembrar que as inscrições pra turma 20 do Viver de Renda, meu curso de educação financeira, estão abertas. Lá nós temos o objetivo de pegar, temos uma pessoa que é completamente leiga a respeito das finanças, investimento, dinheiro, juros e inflação e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e no exterior. Tudo isso ao longo de 12 semanas, com suporte respondendo todas as dúvidas dos alunos em até 24 horas. Pra quem quiser fazer parte, há um link na descrição do podcast e também um QR Code que deve estar aparecendo na tela. Aproveita o episódio. Não perca tempo. Mas agora vamos entrar na temática do livro. Sim. Então vamos falar um pouco mais do O É Mais Rico da Babilônia. Como eu disse, é um clássico das finanças. É um livro curto, muito bom pra quem quer começar. E um dos méritos desse livro é ser tremendamente simples. E justamente por isso ele é um clássico. Ele não aborda conceitos de maneira mais profunda. Ele fica mais na parte superficial, básica, mas fundamental das finanças, porque afinal de contas é igual construir um prédio. Se você não tem uma boa fundação, simplesmente o prédio vai tombar, ele vai ruir. Então ele fala sobre essa parte fundamental. E ele evoca histórias antigas. O autor foi lá pra Babilônia, uma volta no tempo, e pegou... Ele não pegou personagens históricos, mas personagens fictícios inspirados em pessoas que deviam existir na época. Então quem prestava dinheiro, aquele que era um comerciante, aquele que começou como escravo e depois acabou liberto, um que fazia carruagens, fazia escudos. E dos nomes mais importantes da obra, entre vários personagens que aparecem, se destaca principalmente um chamado Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia. E o interessante é que no começo do livro, na primeira história, você tem um fabricante de carruagem chamado Bansir, que simplesmente se dá conta de que por mais que ele trabalhe, ele não enriquece. Fala, nossa, eu sou bom no que eu faço, eu trabalho pra caramba e eu não vou pra frente. Ele lembra do amigo dele que teve o mesmo começo que ele, que não era mais inteligente e que ele ficou muito rico, que era o Arcade. Ele vai atrás do Arcade pra aprender lições fundamentais sobre dinheiro. E aí começa o livro e depois se traduz em uma série de outras pequenas histórias. Mas eu queria saber, pra começar, o que vocês acharam do livro? Já tinham lido antes, nessa leitura agora? O Bansir não é o cara dos camelos, cara? Ele é o construtor de carruagens. É o construtor de carruagens, o Bansir. Nossa, eu não lembrava. Tem um nome repetido, então. Qual que é o nome do cara dos camelos que foi escravo? É o típico TDAH, né? É a última história lá. Você não consegue gravar o nome das pessoas. Não, é porque eu acho que o outro cara tem um nome bem parecido com esse mesmo. Como é que é o nome do cara? Esse último da história tem um nome bem... É a Dabazira. Não. É, o Dabazira é o que vem de camelos. É isso, é porra. É Dabazira. Gente, é que tem vários que foram escravos, né? Porque é uma época muito antiga. Sim, é. A tarefa deles era ler o livro. A minha tarefa era não ler. Então, por favor, vocês aprendam a... Cada um no seu quadrado, né, Balu? Mas eu já tinha lido o livro há muito tempo ali. Mas sabe que a gente tá falando... Uma coisa que a gente tava conversando antes de começar até. A gente fica falando que, olha, é muito básico e é clichê. Mas, na verdade, não é que é clichê. É que isso foi realmente... É o primeiro livro de educação financeira. Pelo menos o primeiro que foi vendido em larga escala, né? Então, como é o primeiro, a gente tá falando que tudo que a gente entende como clichê é porque esse livro deu muito certo. E aí, como ele funcionou muito, as bases de tudo que a gente foi ensinando pras pessoas, na verdade, elas vêm daí mesmo. Ele criou o clichê de finanças. Ele inventou o clichê. Não era clichê antes dele. Então, não é básico também. Não era básico antes dele. Ele foi tão bem sucedido no trabalho dele que a gente fala que é básico hoje em dia. É. Muito bom. E parece que os ensinamentos que você vê desde lá de 5 mil anos atrás, acho que talvez deve ter sido como o período que se remete à Babilônia antiga, à Mesopotâmia, são tão atuais hoje. Porque quando você começa a pegar esses ensinamentos que, de forma fictícia, não. Por sinal, eu não sabia que era fictício. Eu cheguei aqui jurando que tinham tábuas de argila que foram escavadas e esse nome tá estrado lá. O Raul, ele disruptou a minha cabeça, assim, eu fiquei muito mal agora, assim. Parece que eu acabei de descobrir que Papai Noel não existe. Sacanagem. Pois é. Mas, e são ensinamentos que são tão antigos e você vê que parece que os mesmos problemas que a gente tem hoje são os problemas que a humanidade teve há 5 mil anos, né? É como se a gente pudesse ter mudado a tecnologia, a forma como a gente vive, mas a psicologia humana jamais mudou. E você, Pichicha? É isso. Eu acho que é um best-seller exatamente porque a gente consegue pegar os ensinamentos lá da Babilônia, que ele fala, e trazer pra hoje em dia. Então, a gente tava conversando aqui antes do podcast que parecia algo surreal, né? E ainda parece, pra muitas pessoas, algo surreal economizar 10% do que ganha. E foi ali uma mudança, um marco na vida da Babilônia, quando o Arcade vai lá e passa os ensinamentos pra população de acordo com o pedido do rei. Inclusive, eu ia perguntar pra audiência, quem é que guarda mais de 10% da renda? Vamos abordar essa parte. Tem uma hora, o Arcade, que é o mais rico da Babilônia, ele não nasceu rico. Como eu falei aqui no começo, ele teve uma origem humilde, junto com outras pessoas, e ele enriqueceu muito, e ele deve esse enriquecimento a um mentor que ele teve, chamado Algamish, que era um comerciante. Ele emprestava dinheiro também para os outros, e o Arcade, ele trabalhava simplesmente colocando contratos e termos em tábuas de argila, com aquela escrita com neiforme antiga. Lembrando que é tudo uma farsa isso daí, é mentira. É uma história fictícia. Mentira, a gente chama de história, normal, igual o Harry Potter. Só uma história. É, farsa é uma palavra forte. É uma ficção. Como o Breno tava chocado, eu achei bom se alientar essa parte. E aí o Arcade, quando ele teve contato com o Algamish, ele perguntou, nossa, como é que eu faço pra enriquecer? E ele tinha que fazer um trabalho com o Algamish. O Algamish falou, se você fizer o trabalho até amanhã, eu te falo como é que você faz pra enriquecer. Ele foi, virou a noite, escrevendo nas tábuas de argila, iluminado por um candeeiro, que era uma lâmpada daquelas orientais mais antigas, ficou com os olhos vermelhos, tudo deu duro e conseguiu concluir a tarefa. E o Algamish falou pra ele, é um negócio super simples. De cada 10 moedas de ouro, você tem que gastar 9. Tem que sobrar sempre uma no seu bolso. Essa foi a primeira lição que ele deu. E é óbvia, mas se é tão óbvio, o que o pessoal não faz? Porque se pega no Brasil, 90% das famílias estão endividadas hoje. Na verdade, elas gastam 11, né? Elas gastam 11, mas você vê que o Algamish é um casca de ferida, porque ele não fala o que ele vai fazer com o dinheiro depois de guardado, né? Aí ele vai e guarda o dinheiro ao longo do ano inteiro, a uma moeda. E aí no último, quando ele já tinha ali um ano de economias, ele vai e pega o dinheiro dele e dá pro oleiro que vai buscar... Joias. Joias, que na verdade são cacos de vidro, daí ele perde o dinheiro. Ele espera, né? Aí chega e pergunta, e aí? O que que deu, né? Suas coisas de investimento. Deu errado, obviamente. Ele fala pra ele, já perdeu o dinheiro. E aí, obviamente, é a partir daquilo ali que ele explica pra ele, né? Que ele deveria tomar mais cuidado, tomar as decisões embasadas. Então, o cara, deixa você juntar dinheiro o ano inteiro, deixa você se fuder. Depois você se fode e fala, agora sim, agora eu te explico o restante. Mas esse primeiro princípio aí é até legal, porque no momento que o Algamish fala isso pro Arcade, ele nem entende. Ele fala, ué, 100% do dinheiro que eu ganho é meu. Como assim? Eu preciso guardar se vem tudo pra mim. Aí ele faz a pergunta, né? E quanto você tem no seu último mês de trabalho? Aí ele fala, nada. É verdade, começa com isso. Como é que é tudo pra você se você tem que pagar o padeiro, se tem que pagar o construtor, se você tem que comer, fazer todas as coisas? Você só não se paga. E aí nasce o primeiro ensinamento. Pague-se primeiro e depois você... E o que aconteceu é que o Banzir e o Kobe, que são os amigos, que eles decidem perguntar pro Arcade o que eles estão fazendo, eles trazem um monte de gente junto pra aprender também, né? E receber ensinamentos. Daí o Arcade, ele faz a pergunta. Ué, mas quantos de vocês aqui têm bolsas vazias? E aí todo mundo levanta a mão. E o Arcade, ele começa a ver, bom, mas como é que isso é verdade se todos vocês ganham coisas diferentes? Você tem famílias com tamanhos diferentes? Você tem realidade diferente? Porque na prática é justamente o comportamento de que, pô, você tem que gastar menos do que você ganha, é inovador, né? Isso é absolutamente... Na verdade a inovação é essa, né? Essa é inovador. Mas essa parte é muito legal, né? É um momento que ele rebate as pessoas que estão lá. Eles se juntam todos já no aprendizado, mas aí já é no momento que o rei fala pra eles irem lá no negócio, não é isso? Aí o rei fala pra ele reunir as pessoas, porque o rei percebe que a Babilônia é um lugar rico, mas que pouquíssimas pessoas têm a capacidade de ganhar dinheiro, como se algum político fosse realmente se preocupar com isso. O rei da Babilônia, ele com certeza era fictício mesmo. Aí ele tava ali, ele junta a galera, coloca lá e aí eles vão e começam a discutir. E ele fala, olha, você precisa guardar uma moeda de cada 10 que você vai pegar ali e tal. E aí na hora que ele fala isso, as pessoas todas começam a reclamar, né? Falar, ah, mas como é que eu vou guardar se meu dinheiro mal dá pra poder fazer as compras básicas e tal? E daí ele fala, é verdade que vocês todos ganham salários diferentes, né? E sim, todo mundo. Tinha uma pessoa que é o cara que conserta carruagem, o outro cara faz sei lá o quê, cada um é comerciante, o outro não é. E aí eles todos concordam com essa afirmação. Então, como que todos vocês ganham valores diferentes e todo mundo tá sem dinheiro, né? Porque as pessoas readequam o padrão de vida à quantidade de dinheiro que elas ganham. Então, acho que esse é um dos pontos mais legais, assim, porque ele consegue realmente fazer uma quebra, ele não tem dinheiro sobrando pra ninguém, independente das pessoas ganharem quantidades de dinheiro e tem famílias de tamanho diferentes, né? Nunca sobra, é impossível sobrar. Esse é um ponto muito bom. Pegando até por partes, pra quem tá em casa e nunca leu o livro, que eu aconselho que vocês façam, é um livro bem bacana. O Breno citou alguns outros nomes que, como eu disse, são várias histórias dentro de uma coletânea, mas tudo gira em torno dos ensinamentos do Arcade pra outras pessoas. Pro Bansir, pro Cobb, né? Que é um dos amigos do Bansir e também do Arcade, que pega os ensinamentos no começo, nem todos ouvem. E vai passando por uma série de histórias, um monte de gente diferente, mas todos habitando a região da Babilônia mais ou menos na mesma época. E aí eu ia abordar esse ponto. Justamente nessa hora que ele fala, olha, vários homens diferentes ouvindo os meus ensinamentos e todos sem moedas de ouro nas suas bolsas, né? Ganhando salários diferentes, né? Salários que eu digo, talvez seja melhor termo, remunerações diferentes com as atividades que fazem. E por que as pessoas não conseguem juntar dinheiro? O Raul já deu aqui um spoiler, porque ele sobe um padrão de vida assim que eles começam a ganhar mais. Como não deixar que isso aconteça, então, na opinião de vocês? Complementando o Raul, acho que é exatamente a questão do imediatismo, né? Inclusive o livro retrata isso uma hora, que fala assim, vocês querem um saco de ouro ou uma tábua de argila com conhecimento. E aí vem aquele coro, ouro, ninguém quer conhecimento. Ele fala, eu dou ouro e daqui a pouco vocês estão chorando que nem uns bebês, porque não tinham conhecimento. Então, acho que é exatamente isso. As pessoas têm uma tendência natural a ser muito imediatista. Então, sobe o padrão de vida e começa a ganhar mais, automaticamente já leva lá pra cima. E aí entra naquele ciclo que nunca consegue sobrar nada. Nessa conversa do Banzir e o Kobe, quando eles estão decidindo, putz, o que a gente vai fazer pra conseguir melhorar a nossa qualidade de vida? Ah, vamos falar com o Arcádio? Eles estavam até falando, nossa, o Arcádio é tão rico, bem que eu não me importaria de encontrar ele numa vala escura e roubar a bolsa dele. E aí um deles fala, cara, mas olha o que você está pensando. O Arcádio tem um fluxo de renda consistente que garante que a bolsa dele esteja sempre cheia. E se você for roubar ele uma vez, vai ser uma questão de tempo até ela voltar a ficar vazia como ela teve a vida inteira. Acho que a grande solução é o que ele mesmo fala, porque ele coloca pra você viver como se você só tivesse as nove moedas de cada dez. Que é o 10%, porque as moedas são mais fáceis de viver. Mas ele fala pra que eles vivam. E, na verdade, esse ensinamento repete em todas as histórias. Acho que esse é o único que repete em todas as histórias. Esse do 10% ali, de cada dez moedas uma. Então, se você se paga primeiro, acho que isso é uma coisa que a gente já ensina hoje em dia, por causa do livro, provavelmente, né? Que a gente nem sabe de onde a gente começou a ensinar isso. Mas o se pagar primeiro, que é uma coisa que muita gente repete. Acho que Pai Rico, Pai Pobre. Todos os livros de finanças que repetem a mesma coisa. Dinheiro caiu na conta, você separa aquele que você não vai gastar. Se você tivesse que viver com 10% a menos do seu dinheiro, você certamente conseguiria viver. Então, você se impõe isso antes de tudo. Eu acho que, hoje em dia, a gente já exagera mais. A gente já fala ali, eu falo já dos 25%. Pra mim, já foi subindo a régua. Acho que começou lá no 10% quando o povo não tinha costume. É que 10% é um início muito bom, né? Sim. Muito bom. No final das contas. E uma outra pergunta que eu ia fazer pra vocês também, pegando esse começo, que está logo no início do livro, de pessoas que tiveram a mesma origem, mas um com resultados totalmente diferentes. E o Arcádio, ele teve um mentor que ensinou pra ele. Começou a juntar o dinheiro muito cedo, diversificou em negócios. Mas, na opinião de vocês, por que pessoas com o mesmo início podem ter trajetos totalmente diferentes? Até com mesmas capacidades, ou um até com mais capacidades do que o outro. Quais são as escolhas fundamentais pra poder ter um destino melhor em termos financeiros? Acho que tem muitas coisas aqui. E veja bem, antes de passar a palavra pro Breno, vai ter gente falando Ah, mas tem um cara que começa muito atrás. Novamente eu friso. Temos o mesmo início. Então, por exemplo, eu e a Priscila temos a mesma criação, os mesmos pais, os mesmos genes. A Priscila, eu acho até que é mais inteligente do que eu, em vários pontos. Eu sou indiscutivelmente mais culto e mais charmoso. Ok. Concordamos nisso. Mas a gente teve caminhos muito diferentes, que agora estão ficando mais parecidos, porque a Priscila foi empreender. Então, pra mim, essa questão do empreendedorismo é a chave. Se um cara vai e começa a poupar, faz uma reserva, que dá pra ele uma certa segurança, pra ele poder correr risco em outra área, e aí se der errado, der errado. Mas ele tem uma certa segurança da reserva dele. Mas se der certo, ele pode mudar de vida. Pra mim, esse é o ponto fundamental. Eu vejo isso com você e ser irmão também. Também, é verdade. Certamente, empreender é um diferencial aí. Mas empreender com um pé na segurança, né? Porque quando a pessoa empreende descabeçado, sem nenhum planejamento... Nenhum de nós quis fazer um foguete da régua ao Elon Musk. Exato. Mas sabe que a gente tem, nesse ponto específico aí, eu acho que eu vou ser o único que vou divergir, né? Eu enriqueci antes de empreender. Então, assim, eu acho que o que fez a grande diferença foi... Eu sempre tive, como eu vim de uma família que também não tinha tanto dinheiro. Na verdade, tinha meio pouco dinheiro. E eu vi muito meus pais brigando por conta de grana. Eu sempre tive medo de dívida. É uma coisa que eu sempre tive. Acho que isso é aquela coisa que talvez a gente compartilhe. Todo mundo tem medo de dívida. Medo de dívida, acho que é um ponto principal das pessoas que, pelo menos, não ficam pobres. Acho que essa é uma parte importante de ficar rico. É não ficar pobre. É, esse é um bom ensinamento. Primeiro não fique pobre. É, porque se você ficar muito fodido, é muito difícil voltar pro zero. Chegar no zero é difícil pra quem tá muito embaixo, né? Então, é igual, sei lá, imagina a gente faz associação com o corpo, né? Você pesar 150 quilos pra voltar pra 80 é mais fácil você ficar musculoso. Só magro e ficar musculoso do que ter que perder o peso e voltar. Então, acho que esse era o ponto principal. E eu sempre investi. Eu não gostava de ficar sem nenhum dinheiro. Então, por mais que eu não soubesse ainda a melhor forma de investir, 10 anos atrás ali, eu ia lá, acreditava naquilo que o banco me oferecia, mas existia uma intenção de acumular, né? Uma intenção mínima ali de acúmulo. Eu sempre tive interesse em acumular dinheiro. Então, quando eu fui ganhando dinheiro, eu já vivia com menos dinheiro do que eu ganhava. E aí, quando esse dinheiro foi aumentando na carreira de executivo ali, começou com o salário de, ah, vai, beleza, mil reais, mas aí vai subindo, subindo. Quando eu viria executivo, eu já ganhava 15 mil, 50 mil, 70 mil. Quando foi viver, já tinha muito dinheiro e eu já tinha mania de investir, de acumular. Então, quando eu fiz 25 anos, eu ainda não tinha ganhado muito dinheiro da minha empresa mesmo. Não tinha empreendido nos meus negócios e feito muito dinheiro com eles. Mas eu já tinha construído um patrimônio considerável. Eu já tinha passado de um milhão com 25 anos de idade, sem nunca ter tido dinheiro da minha empresa em si. Eu acho que empreender é indiscutível, é uma forma muito boa de acelerar o enriquecimento. Mas eu acho que essa questão também de estudar investimento é muito boa, porque a gente pega dois médicos com os mesmos salários, da mesma formação. Vai ter um que vai estar muito bem de vida e vai ter outro que vai estar endividado. Comprou um carro em milhares de prestações, financiou um apartamento muito caro e, ainda que ele tenha um bom salário, ele não consegue ali evoluir na questão financeira. Então, buscar conhecimento também é uma forma, é até o que o livro ensina, uma forma muito boa de você conseguir evoluir na parte financeira. A gente fala de empreender como se o output, o resultado disso fosse exatamente o mesmo de você investir. Por exemplo, se você fala que investir constantemente, todo mês, comprando um CDB que rende 100% do CDI, ao longo do tempo, chances são de que você vai, caso você não mexe naquele dinheiro, construir alguma fortuna ou algo que possa te fazer, ter liberdade financeira. mas, se você tentar vários negócios, pode ser que um deles, em algum momento, dê certo, mas pode ser que não também. Então, acho que isso também trazem alguns paralelos em relação à forma como a gente decide insistir no erro. Então, uma coisa que o Algamist falou para o Arcade foi que, no momento em que ele começou a poupar o dinheiro, o Raul está falando, ele ficou um ano para poupar esse dinheiro para depois apostar tudo em um empreendimento de um cara que deu um conselho que não tinha nada a ver com o que ele fazia. Para poupar pedra. Era alguém que vendeu de tijolos. Era um olheiro para comprar tegras prejórias. Exatamente. Era um olheiro que faz tijolos. Exato. E aí, você vê, o cara está com um negócio de tijolos. Ele fala, tá, compre joias para revender isso daqui. E aí, o Arcade, no primeiro momento, errou em confiar nesse cara. Mas aí, o que o Algamist falou? Não confie em conselhos de pessoas que não têm propriedade para falar sobre aquilo. Ele aprendeu com o erro. E aí, ele depois conseguiu fazer com que, beleza, agora eu tenho dinheiro guardado. Só que ele errou de novo. Por quê? Porque quando ele começou a ver os rendimentos do dinheiro que ele estava acumulando, o que ele estava fazendo? Comprando um banquete para a família de vez em quando. E fazendo com que as crianças desse dinheiro acumulado, eles acabassem sendo mortas. E não conseguissem gerar netos também. Então, o que o Arcade mostrou foi que é muito importante com que, sim, você erre. Acho que no Algamist ele podia ter dado toda de cara, sem deixar ele se ferrar. Se ferrar completamente. Mas, se a partir do momento você fica insistindo no erro, então, via de regra, você está fadado a, sabe, capitulação e morte. Porque você não vai conseguir tirar nada a partir disso. É, o melhor personagem do livro, para mim, é um dos que menos aparecem. Que é o Algamist, que é o que ensinou o Arcade a poupar e pegar esse dinheiro poupado e multiplicá-lo ao longo do tempo. Então, quando ele deu o primeiro conselho, poupe dinheiro, né? De cada dez moedas que você ganha, nove você gasta, pelo menos uma é sua. Aí o Arcade poupou o ano inteiro. Aí o Algamist voltou lá e falou, e aí, como é que está a vida? Ele falou, poupei e entreguei o meu dinheiro para o Asmur, que era o oleiro. O oleiro, como foi falado aqui, ele fabrica tijolos. Por quê? Porque ele falou que ia lá para Tiro, uma cidade fenícia, que era muito famosa na antiguidade pelas moedas de prata bonitas que faziam. Tinha a face do Hércules, na face da moeda do Hércules, e no reverso você tinha uma águia muito bonita de tiro. Inclusive, as moedas que Judas teria recebido para Três Jesus eram Shekels de tiro. Eu dei uma para o Tiago de aniversário. Foi cara. Você viu o Tiago Negro? Foi bem cara a moeda, saiba disso. Eu não sei se foi uma boa cópia. Foi a moeda que Judas recebeu para Três Jesus e tal. Eu dei uma para o Tiago Negro. É uma moeda boa, porque ela é histórica, né? O Tiago está nessa fase agora, está religioso, cristão. E tem um ponto interessante. Uma moeda com... Essas moedas, se você pega as que já estavam em circulação na época de Jesus, elas são quase três vezes mais caras do que aquelas que não estavam ainda. Porque se estava em circulação, talvez pudesse ter passado pelas mãos das pessoas da época, dos envolvidos. E aí, se você compra uma... Até esse ano é muito mais caro, depois passa a ser mais barata. Mas o ponto foi que o Arcádio, ele primeiro tinha um mentor, que era o Algamish, depois ele foi pegar conselhos de negócio com um cara que fabricava tijolos e queria comprar joias. Esse cara, ele foi iludido pelos fenícios. Ele comprou cacos de vidro e todo o dinheiro de um ano de poupança que o Arcádio tinha feito veio a se perder. E esse foi o primeiro erro dele. Mas logo na página seguinte, na minha versão, essa página 37, novamente ele poupa, recupera o dinheiro e dá um banquete, como foi dito. Ele simplesmente gastou tudo. E aí o Algamish novamente fala, você está comendo os filhos de suas economias, como pode esperar que trabalhem para você? Como eles mesmos poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? E aí vem uma frase muito icônica, primeiro reúna um exército de escravos dourados e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos sem sentir remorsos. E quando ele dá o dinheiro para o Asmur, ele também fala uma frase muito boa, bem, os loucos precisam mesmo aprender. Ou seja, você pegou o seu dinheiro e entregou para ele, você vai aprender da pior maneira possível, na prática, que não se deve fazer esse tipo de coisa. E aí depois ele chega no ponto, que é uma das leis que ele coloca, de você pedir conselhos para dinheiro com quem já tem experiência naquela área, no aprendizado. E eu queria saber o papel de mentores na vida de vocês. Quem foram mentores que os ajudaram a investir ou a empreender melhor? Vou ao momento fofo do podcast. Meu mentor é meu irmão, eu estou aqui onde eu estou hoje em dia por sua causa. Poxa, obrigado. Você incentivou. E de pensar que você chamou ela de ingratas vezes. Ai, que sacanagem! Obrigado, obrigado. Fico deslonjado. Mas é, de empreender, de investir, eu aprendi tudo com você. Mas a gente, eu via a Priscila e falava, nossa, minha irmã é tão mais inteligente do que eu. E aí quando eu passei a ter mais dinheiro, eu falei, cara, eu consigo fazer alguma coisa para fazer a Priscila ganhar mais dinheiro e ao mesmo tempo para me beneficiar disso, que foi a questão do leilão de imóveis. E a ideia, dando a César o que é de César, foi da Malu. A Malu que falou, amor, vamos trazer a sua irmã para cá. Ela estava em Palmas na época. Traz ela para São Paulo, a gente combina de dar um salário inicial para ela fazer isso enquanto arremata os imóveis. E aí depois ela vai deslanchar sozinha. E quando eu trouxe a Priscila para cá, eu falei, a gente vai arrematar imóveis juntos. Quando a gente arremata imóvel e vende, a gente vai repartir esse dinheiro, mas já se prepara porque provavelmente o pessoal vai querer aprender sobre isso. Você vai ter um braço de educação na sua empresa. Ela falou, mas eu não sei fazer isso. Nunca fiz. Daí eu falei, você vai ver que o pessoal vai pedir, você é inteligente, você é didática, isso vai acontecer. E aconteceu. Está indo para qual turma agora do Vendo de Leilão? Estou na 12ª turma. 12ª turma. Nossa, bastante. E é o curso mais barato que existe, porque se a pessoa arremata um imóvel, ela ganhou 30 vezes o que investiu no curso. Aqui em São Paulo, principalmente. Mas que bom, fico com eles honjados de ser seu mentor. Eu acho que o legal da internet é que você acaba trazendo mentores para a sua vida que você não necessariamente conhece ou que você sabe como são no dia a dia. Porque você começa a consumir conteúdo de pessoas que tem tanta coisa para você falar, que são tão transformadores. Mas muitas vezes você não vê como a galera está aqui agora vendo vocês. Mas comigo, lá em 2017, no caso, eu comecei a consumir principalmente o Perini e o Thiago. E eu acho que hoje não só tenho o privilégio de dizer que conheço pessoas pessoalmente, como também são sócios do meu negócio. Então, desde então, acho que tudo que a gente pôde viver a partir disso foi por conta dos ensinamentos, não só da internet, mas em poucas conversas, tomando café, alguns insights em relação ao negócio que mudaram completamente o jogo. Então, também acho que compartilhamos um mentor aí na nossa vida. Os três, faz homenagem também. Pode dar sequência. Eu também, eu também, eu não posso dizer, eu tenho que dizer eu mesmo, na real, porque eu não sou uma empreendedora, Nata. Eu estava falando isso ontem, a gente teve um evento aqui também no Grupo Primo e eu, de fato, aprendi a ser assim há pouco tempo. E hoje, parece tão fácil, eu tenho três empresas, parece que tudo é muito natural, eu vendo de forma muito descomplicada, na minha opinião, mas isso só veio porque o Bruno veio trazendo a mentalidade. Eu sempre fui uma poupadora, mas, de forma nenhuma, era uma empreendedora e isso aconteceu depois que a gente começou a conversar sobre o assunto e eu comecei a entender que esse caminho era um caminho que traria bons frutos para mim. Também você, Budinho. Olha aí. Acho que, cara, a primeira pessoa que eu vi que lidava bem com dinheiro na vida foi a minha avó por parte de mãe. O meu avô, ele foi pedreiro a vida inteira e minha avó, quando ele estava velho, ela falou para ele que ele já podia se aposentar porque ela fez ele construir um monte de barracões e daí eles já viviam da renda daquilo. Foi a primeira pessoa que eu vi que era a única pessoa que ela sempre tinha dinheiro quando era moleque e ela nunca trabalhou, meu avô que trabalhava, só que ela que controlava o dinheiro e ela que fez ele construir algum patrimônio, mesmo sempre ganhando muito pouco. E acho que começou daí, a primeira pessoa que eu vi. E, no geral, quando você é executivo de empresas, quando você começa mais novinho, tudo que você pergunta, as pessoas te respondem de forma genuína. Até uns 25. Depois disso, ninguém mais quer te ajudar. Mas até uns 25 anos, as pessoas realmente têm interesse em ajudar pessoas mais jovens, eu não sei porquê. Uma pessoa de 18 anos chega em você ali e você vai e responde com sinceridade. Eu gostei do que você disse, porque talvez o pessoal olhe de cima e pense, ah, vou ajudar. Aí depois dos 25 já está num ponto de concorrência. Olha de igual para igual, talvez. Pode ser isso. E eu tive um cara que foi o primeiro cara que me fez virar executivo, e durante a vida toda ele me explicou como é que funcionava aquilo. Inclusive foi uma pessoa que anos mais tarde eu substituí ele. E ele foi o cara mais honrado que eu já vi na minha vida, porque no dia que foi para substituir ele mesmo ali, ele trabalhava na empresa, ele também era um executivo, então ele pegou e falou, olha, eu estou saindo e você ganhou porque você é melhor. E me deu parabéns e saiu assim. Então, é um dos caras que eu mais admiro na vida. Fred, abraço. fez toda a diferença na minha vida e infelizmente já é um cara que não está mais aqui, mas foi um cara que fez muita diferença. Poxa, que bacana. É, se eu for pensar nesse processo assim de mentores, o que me vem na cabeça é uma frase do Seneca, que ele fala que o processo é mútuo porque os homens aprendem enquanto ensinam. Então, eu não tive uma pessoa específica, eu tive várias trocas ao longo da minha vida com várias pessoas nesse sentido de aprendizado financeiro. e é incrível como a internet foi um instrumento onde eu pude ensinar, mas também pude aprender muito. Porque o Thiago foi um cara que me ensinou muito. Ensina até hoje. É, ensina até hoje, na verdade, porque eu vi o que ele estava fazendo com o negócio dele, falei, cara, eu posso fazer coisa parecida. Eu lembro até hoje quando saiu a matéria falando que o Thiago tinha comprado 20% das jovens. Eu pensei, o miserável é um gênio. Ele tinha comprado na época 20% por um milhão. A nossa discussão em casa foi, isso é um bom negócio ou não? que a Malu falou. O negócio é o Breno. Se o Breno for atropelado ou ele é jovem, jovens mudam de ideia. Se ele decidir cantar agora, e aí, vai virar o Felipe de Lom do século XXI. Não é o risco? É um risco. Era um risco. Aí eu falei, tudo bem, é um risco, mas eu não acho que isso vai acontecer. E o Breno é um cara que você não tinha curso na época, mas tinha muito potencial. Era só o canal, mas o canal era fantástico já com tudo que você produzia. Daí eu falei, não amor, esse investimento que o Thiago fez, eu mandei mensagem na hora e falei, cara, parabéns, você fez um baita de um negócio. E aquilo também mostrou outro ponto. Só para me defender aqui, eu não estava sendo escruta, porque eu sou o pé no chão, eu sempre abaligo. Ela viu o risco, de fato, existia. E felizmente, não veio a se materializar. Mas quando eu vi aquilo, foi a primeira vez que eu pensei, e é até interessante, depois que eu pensei, eu vi que era óbvio. Mas foi a primeira vez que eu pensei que eu poderia vender parte do meu negócio, porque você vendeu parte do seu. Eu falei, caramba, isso aqui não precisa ser uma vaca leiteira. Eu posso simplesmente pegar e vender uma parte para alguém. E aí eu comecei a pensar em equity. Eu não pensava nisso antes. Isso veio por conta dessa provocação. O Tiago não sabia que você estava me provocando, mas aquilo me mostrou, caramba, eu tenho como fazer a mesma coisa. Foi um ponto interessante. E tem um cara que eu sei que foi um mentor para o Tiago, e ele acabou indiretamente mudando o rumo que a gente tinha aqui no Grupo Primo. Isso mostra a importância de algumas poucas conversas, porque quem lê o livro pode pensar, nossa, mas o Algamish falou três frases com o Arcade, como é que isso pôde mudar a trajetória de como ele conduzia as finanças. Mas o Guilherme Benchimol, eu falei com ele duas vezes na minha vida, e muito rapidamente. Só que ele tinha um contato muito mais próximo com o Tiago. O Grupo Primo, ele surgiu, do Primo Rico, que estava dentro da XP. E aí uma vez o Tiago, ele me contou que ele fez um lançamento muito grande. Muito, muito grande para a época, números impressionantes. e se eu tivesse feito aquele lançamento, com quem que eu ia falar? Na época não tinha alguém de finanças, sabe, que tinha um resultado muito maior do que eu para me consultar. Mas o Tiago tinha o Benchimol. Ele foi lá falar com ele, o Benchimol deu um parabéns e falou, tá, e como é que você faz para multiplicar esse resultado por 10? E aí ele viu, caramba, eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso de mais gente aqui comigo, não pode ser o Primo Rico, tem que ser o Grupo Primo. Quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando em multiplicar por 10. Eu cheguei em uma reunião de liderança do grupo e na época a gente estava próximo de faturar 100 milhões. E eu perguntei para o pessoal, só fiz uma pergunta, como é que a gente faz para multiplicar esse faturamento por 10? E as primeiras respostas foram, tem que vender 5 milhões de assinaturas da Finclass. Só que não dá, a gente agora tem 5 milhões de investidores. Então, quando você coloca um número tão grande assim, não é mais só fazer o que você faz e melhorar aquele processo, é fazer alguma outra coisa. Então, isso te obriga a pensar de uma maneira diferente. E aí, o Tavares, que na época tocava a Finclass, hoje ele toca o nosso RH, é nosso sócio aqui no Grupo Primo, ele falou, olha, quem fatura bilhão para chegar nisso dos 10 vezes que você quer é banco ou gestora. Eu bati na mesa e falei, então vamos virar um banco. Aí logo depois a gente pensou, mas é competir com o Nubank. Deixa quieto. Bolso muito fundo, não se importa em dar prejuízo agora para colher, talvez lá na frente. Eu não consigo operar um negócio dando prejuízo. não entra na minha cabeça. Falei, não dá para competir nessa área, mas gestora a gente pode criar. E aí surgiu a Grão, por exemplo, que é o que a gente enxerga como uma parte do futuro do Grupo Primo. E esse tipo de provocação, constantemente, eu continuo a me fazer as pessoas que estão aqui à volta. Como é que a gente faz para pegar o resultado e multiplicar por 10? Sempre pensando em outros negócios. Foi uma frase, o Benchmol nem me disse diretamente, ele falou para o Tiago que me disse depois. isso já ajudou a mudar o nosso negócio. Então, isso de mentor é muito importante. Mas isso molda mesmo. Do DM, eu trabalhei em uma empresa em recuperação judicial, uma empresa com dificuldades financeiras terríveis e foi a primeira empresa que foi executiva. Mas era um problema, cara, gigantesco. Eu chegava a bilhões, mas era, sei lá, acho que tinha uns 50 milhões em passivo trabalhista. Era bem pesado. Eu já ouvi essa história. E o Júlio, que é o presidente dessa empresa, é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci, mas ele já herdou ali a empresa muito endividada já. Só que ele tinha muitas ideias muito boas. Muitas ideias muito boas, só que o Júlio era o pior cara. Ele está vivo ainda. Ele é o pior cara para colocar essas ideias em práticas. Mas ele previu coisas impressionantes. Ele conseguia ter ideias de tudo o que acontecia 3, 4 anos depois e nunca colocava em prática. E aí eu adotei uma coisa para a minha vida. Eu falo sempre o Paulo e a Dani são meus sócios hoje e o João. Eles ficam putos porque qualquer coisa que vai discutir, eu falo mal do ser humano é a VF criativa. Você não me vem com ideia. Eu odeio ideia. Hoje em dia, se não tem nenhum método aplicável, não me apresenta porque eu fico indignado. Porque eu não gosto de ouvir ideia e foi disso. Foi por causa do Júlio, da convivência. Então também, mesmo tendo um mentor ali, ele serve também para as coisas ruins. Você vê aquilo ali que você não quer de jeito nenhum num negócio. Então, tendo trabalhado no Demi durante muito tempo, eu tenho muito problema com escalar demais e rápido demais, sem processo, porque eu vejo que pode dar problema. No começo de 2021, a gente estava com marca de roupas, produtora de vídeo, portal de notícias e jovens tocando em paralelo, sendo que o caixa da empresa da jovem subsidiava todas as outras operações. Daí, a gente chegou a 45 pessoas considerando as subsidiárias e é aquela coisa, você começa a falar uau, estou com 45 pessoas e você começa a descobrir que às vezes a realidade de o quanto que você está gerando de resultado, ela não corresponde ao ego que você tem em falar que você tem muito headcount, muitas pessoas, porque você começa a perceber, poxa, às vezes é mais fácil você gerar muito faturamento e nenhum resultado do que menos faturamento e muito lucro, na verdade. E eu lembro que naquela época eu fui gravar com o Thiago e aí depois que a gente terminou, ele falou, ô Perrucho, mas qual que é o core que você está fazendo? Ele falou, meu core é isso aqui, é produtor, é marca de roupas, é o portal de notícias, é isso aqui, é o core. E aí ele falou, cara, isso aqui não vai funcionar. E eu, como assim não vai funcionar? Ele falou, você pode escrever o que eu estou falando isso aqui, não vai dar certo. E aí não é à toa, a gente terminou agora 2022 com 19 pessoas, com uma empresa só, só que um resultado cinco vezes maior do que eu não estava naquela época. Então, você começa a ver que quando a gente coloca o nosso ego em frente, de fato, a racionalidade da coisa, o que você começa a perceber é que, cara, assim, você tendo muita gente, muito projeto só para falar, acaba sendo muito mais algo que vai fazer com que no futuro as coisas que você mais espera que dêem certo não dão. Porque você foi arrogante e a arrogância é o primeiro pilar para o declínio de sucesso. Bacana, cara, essa parte. Bem interessante. Você tem uma coisa a compartilhar dessa parte também, Xuxa, ou não? Especificamente sobre isso, não. Qual é o cor do seu negócio, Priscila? Quantas pessoas têm ali? Hoje em dia, sua equipe é muito grande? Não, minha equipe é micro. É micro, é. Ela aprendeu com a gente. O negócio da Priscila é isso. A Priscila é só lucra. A margem de lucro é altíssima, a equipe é muito pequena. Lucros abusivos. Não, eu tenho um sério, eu acho que eu peguei isso do Bruno, eu tenho um sério problema em operar no negativo. Então, hoje... Todo mundo acha, gente. É mais um problema com o dinheiro, ele vai acabar. É mentira, é mentira. Várias empresas se adaptaram com outro modelo. Mas aí é startupeiro, Mel, é diferente, não é empresário? E tem uma galera que não bota o dinheiro em risco, geralmente, que não fez o dinheiro, que não sabe o problema, que é juntar dinheiro, que é se sacrificar pelo dinheiro, a pessoa não liga de gastar o seu dinheiro, afinal é o seu, né? Então, não tem um sócio assim. Essa é uma boa... É um bom ensinamento. Várias das startups que elas pegaram esse ciclo de dinheiro muito barato com um mundo de juros zero ou negativos, pegando a inflação que estava em 2% em países desenvolvidos, elas só existem por conta desse ciclo. Você vai olhar startup que você usa para se locomover na cidade, não dá lucro. Aqui você usa para pedir comida, não dá lucro. Aqui usa para alugar imóveis, não dá lucro. Então, tudo isso só existiu porque havia uma série de capitalistas de riscos dispostos a subsidiar esses negócios, igual a jovem subsidiou uma série de outros negócios que uma hora viu. Cara, está dando certo. Corta tudo e vamos voltar para o core. Isso está acontecendo um pouco agora. Se a gente pega a margem líquida do Uber, de cada 100 dólares que o Uber fatura no mundo, o resultado deles líquido é um prejuízo de 40 dólares. Eles gastam todos os 100 de faturamento e ainda tem 40 de prejuízo. várias startups seguem o mesmo ciclo e eles conseguem se manter operando porque ainda tem dinheiro em caixa de rodadas de investimento que fizeram. Mas não sabemos até quando. E qualquer coisa capta também. Você pode fazer um downround que vai diluir todo mundo ali. Estando em bolsa o cara consegue fazer uma subscrição, um aumento de capital. Até certo ponto. Até não conseguir mais. Ninguém mais confiar. Até o mercado não confiar que aquilo não... Até certo ponto. No caso do Uber, eventualmente vai deixar de ter motorista. Então, isso certamente pode fazer com que acabe aumentando as margens também. Bota o chat de PT para... conduzir o carro. 30 anos você esperando aparecer os motoristas autônomos. Será que é isso que os investidores esperam? Acho que eles estão lá. Pode ser. Hora dessa, não vai ter motorista. Mas esse é um ponto interessante para se comentar. Porque, por exemplo, nessa parte de ter mentores para te ajudar a decidir como investir melhor, eu acho bem curioso o quanto as pessoas físicas, principalmente aqui no Brasil, o cara que quer começar a investir, ele é arrogante a ponto de não procurar mentores e de ser atraído por maus negócios. Igual o Arcádico foi comprar cacos de vidro na Fenícia, o que acontece é a pessoa física... Ele ganhou cacos de vidro. Exatamente. A pessoa física faz a mesma coisa em bolsa. Ao invés de olhar uma empresa que existe há bastante tempo num setor perene, um setor com menos competição, com mais margens, lucrativa, o cara quer comprar Oi, IRB, e quando a Americanas cai, 70% do cara pensa, agora é hora de comprar Americanas. Só que aí depois cai mais 70%, porque não tem limite. Sempre pode cair mais 90%. Ah, custava 10, foi pra 1, não cai mais. Vai de 1 pra 10 centavos. Aí depois faz um grupamento, volta a valer 1, cai de novo. Então não tem limite pra baixo. Por isso você tá ouvindo em casa essa parte dos mentores, o que eu te aconselho é não ter ilusões sobre si mesmo. Se você não sabe fazer alguma coisa, corra atrás do aprendizado com quem sabe, porque isso é muito mais barato do que tentar aprender sozinho, quebrando a cabeça e perdendo dinheiro. E é um conselho do livro também, sobre você não arriscar o dinheiro tentando obter um lucro muito acima. É um dos principais conselhos também que eles falam, você tentar lucros razoáveis. Eles falam até da reunião dos caras lá, eles só trabalhavam escolhendo coisas que pudessem dar um razoável lucro, nunca acima nem abaixo de um razoável. Não, e assim como a gente falou que os 10% não parece nada surreal e as pessoas não sabem hoje em dia ainda, essa parte também, né? Quantas e quantas pessoas entram em pirâmides esperando os lucros surreais sem nem ter o mínimo... Mas aí elas acreditam, né? Aí elas acreditam. Mas em pirâmide o povo gosta. Pirâmide o povo gosta. Isso é nossa, isso aqui é coisa do Brasil. E o livro, ele fala muito sobre isso, quando ele está falando sobre sorte, em que ele começa a perguntar, acho que as pessoas começam a perguntar para o Arcádio, Arcádio, como é que foi que você apostou naquele cavalo que ganhou? Como se o motivo pelo qual o Arcádio tem tido toda a fortuna foi porque ele conseguiu acertar porque ele estava com a benção da deusa da sorte. E aí ele começa a falar, isso eu acho genial, que a deusa da sorte, ela não sorri para aqueles que apostam em casas de apostas ou cassinos, ela sorri para aqueles que fazem o seu trabalho aplicado em tarefas honráveis, né? Ou para aqueles que são donos de casas de apostas ou cassinos. Exatamente. Que estatisticamente eles têm mais probabilidade de ganhar. Mas é o que ele fala, né? E ele fica... E eu acho muito bom que ele é um professor genial, né? O cara que escreveu isso aí é um... Cara, é fundamental. Porque o Arcádio ele está falando sobre isso e em vez de refutar a ideia de alguém que fala sobre sorte, ele fala, não, acho que é um bom tema para a gente discutir. Vamos discutir sorte. Ele pergunta, alguém conhece alguém que ficou rico jogando? E aí ninguém levanta a mão ali, né? E aí ele vai indo. Ah, alguém conhece alguém que ficou rico de alguma forma encontrando dinheiro que se mantém rico e tal? E eles não vão conhecendo. Então ele pega sempre os argumentos das pessoas e ele vai até o limite com esses argumentos, né? Há uma boa aula de didática para a gente ali porque eu fiquei impressionado. Tem um ponto... Quer falar uma coisa? Não, até aqui então temos quatro lições. Vamos ver se eu estou... Resumindo bem. Resumindo bem. Pague-se primeiro ou poupe dinheiro. Dá no mesmo, 10%. Cada 10 moedas só gaste 9. Aí controle seus gastos que também está na mesma vibe. Multipliquem seus rendimentos e proteja seu tesouro contra a perda. Já dá para lançar. Você não precisa ler mais não. Estou achando que é... Estou resumindo. A mulher mais rica de Alphaville. Seguiremos, vai. Mas tem uma parte que é muito bacana porque ele não coloca várias leis assim explícitas, mas em alguns capítulos tem uma parte que ele fala não, nós temos as cinco leis do ouro, sete medidas para que você tenha mais dinheiro. E tem uma hora que eu acho muito emblemática que é o momento em que o filho do Arcade, no Mazir, ele volta para o pai para dar contas de uma herança que ele recebeu de maneira antecipada. E aí que está esse ponto que a Priscila citou no começo do podcast de que se você oferece ouro ou conhecimento, o pessoal quer ouro, ainda que vai gastar tudo quando o conhecimento pode trazer muito mais ouro no futuro. Então, resumidamente, essa história é a seguinte. O Arcade teve um filho, já era riquíssimo, que era o No Mazir, e falou, vou te dar um dinheiro adiantado e vou te dar, junto com esse dinheiro, cinco tabuinhas de argila. Na verdade, uma tabuinha de argila com cinco leis. Leve isso com você. E o No Mazir era jovem, o jovem arrogante, ele foi sair para viajar pela região do Oriente Médio, foi gastando dinheiro de lapidão e entrando em uma série de maus negócios, tomando golpes, que é o que acontece com o jovem, sobretudo quando ele tenta forçar o seu dinheiro a ganhos impossíveis. E aí, uma hora, ele se deu conta que estava sem nada. Aí, quando ele estava sem nada, que ele lembrou das tabuinhas de argila com as cinco leis do ouro, que eu vou ler aqui rapidamente. Mas, usando as cinco leis, ele conseguiu recuperar o dinheiro que ele tinha perdido e voltar para o pai dele anos depois com mais patrimônio do que ele tinha saído. Aí, o pai viu, você é digno da minha herança, porque o melhor herdeiro é aquele que não precisa de herança. Mas essa história é bonita, ele volta ali e coloca o primeiro saco de ouro no pé dos pais. É incrível, porque ele sai com um saco de ouro só e com a coisa de argila. Daí, ele conta para o pai dele que ele perdeu tudo, chegou a vender a própria roupa para comer, então ele se lasca todo. E aí, ele volta com um saco de ouro e coloca de volta no pé dos pais dele ali e fala, ó, está aqui, então o saco de ouro que você me deu. E aí, ele vai e coloca mais dois sacos de ouro cheios. E daí, ele fala, não tem como mensurar o quanto vale o valor da tábuazinha. E aí, ele coloca que ele dá mais dois sacos de ouro e devolve para o pai dele porque ele quer ter direito à herança, na verdade. O pai dele pede para ele provar que ele era capaz de cuidar do dinheiro, porque senão ele não deixaria a herança para ele. Você não vai dar o dinheiro para alguém que não sabe cuidar do seu dinheiro. Acho que é o maior ensinamento, talvez, sobre herdeiros. Eu tiro da seguinte forma, o melhor herdeiro é o que menos precisa da herança. É, se o seu filho precisa da herança, você não deveria deixar a herança. E se ele não precisa, você pode deixar ou não porque não faz diferença. O Algamish, ele tinha filhos também e ele decidiu fazer com que Arcádio fosse aquele que ia ficar responsável pelos seus imóveis, pelos seus negócios. Exatamente, ele falava que os filhos dele só pensavam em gastar e aí ele lembrou do Arcádio quatro anos depois do primeiro ensinamento que ele deu e volta para falar, Arcádio, como é que está a sua vida hoje? Aí ele vem e mostra os ensinamentos, então agora eu acho para o Arcádio também. O Arcádio ganha uma herança, na verdade. E isso é outra questão relacionada a aproveitamento de oportunidade também porque da mesma forma como o seu trabalho duro ele vai com os seus investimentos constantemente acumular uma quantidade de dinheiro, às vezes o fato de você mostrar para outras pessoas que você é responsável e que você sabe fazer uma boa gestão a respeito daquilo que você acumulou, sabe dar bons conselhos, faz com que a sorte sorria para você e essas portas do acaso acabam se abrindo de forma sem planejamento nenhum. Então, por exemplo, o Arcádio já ia ser um homem rico. O destino dele estava traçado a partir do momento que ele colocou esses ensinamentos em prática, mas ele se tornou muito mais rico porque ele perguntou para a pessoa certa, porque ele aplicou o que a pessoa certa disse para ele aplicar e a pessoa certa depois de anos quando chegou numa idade avançada falou, olha, nem os meus filhos colocaram em prática o que você colocou, então agora toma aqui você vai cuidar de todos os meus imóveis e meus negócios. Bom, pegando as cinco leis do ouro a gente abordou parte do conteúdo lá ao longo do podcast porque nas histórias os princípios acabam sendo sempre os mesmos trabalhar, poupar, empregar bem o seu dinheiro não entrar em aventuras desmedidas mas as cinco leis do ouro seriam vou ler todas aqui primeiro o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de um décimo de seus ganhos a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família aquela história ganha dez moedas gaste só nove tem que sobrar uma no seu bolso dois o ouro trabalha diligente satisfatoriamente para o homem prudente que possuindo encontra para ele um emprego lucrativo multiplicando como os flocos de algodão no campo não basta só poupar você tem que investir esse dinheiro a ponto dele crescer ao longo do tempo três o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio então se você quer comprar joias vá atrás de um ourives e não de um oleiro quer comprar tijolo aí você pede o conselho para o oleiro então peça o conselho para alguém que possa te aconselhar naquela área e eu diria até mais tenha cuidado com o conselho de quem ganha com as suas escolhas chega lá para o cara que te orienta de graça na corretora mas que ganha comissão pelo que ele te vende e aí tem vários fundos e tem produtos que pagam quase nada de comissão mas tem um COI que dá 5% da cabeça de comissão o cara vai e fala não, entra aqui no COI por exemplo então esse ponto três eu estenderia até para essa parte do conflito de interesse o 4 o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo não falamos muito disso ainda vocês querem comentar sobre o 4 antes de partir para o 5? é o que a gente falou das pirâmides ali e tal é uma uma das histórias inclusive do filho do Arcádio é que como ele perde o dinheiro ele entra num trem logo nas primeiras horas que ele está com o saco de dinheiro ele entra num trem e ouve dois caras conversando a respeito de um cavalo estava com o cavalo bonito do lado a respeito de um cavalo de aposta e tinha um cara na cidade de Nivea que o cavalo dele nunca tinha perdido nenhuma corrida e tal o cara não entende nada de cavalo ele não entende nada sobre aposta ele não entende nada sobre corrida de cavalo nada ele ouvindo o conselho dos caras lá ele pega o dinheiro dele boa parte metade 50 moedas de ouro ele pega e coloca numa aposta de uma coisa que ele nunca viu na vida e obviamente perde porque na verdade os caras estavam até combinados é a primeira vez que ele cai num golpe ali e o que ele esperava com aquilo olha a arrogância o cara tem um cavalo que nunca perdeu se eu ouço essa copy eu mesmo vou colocar o que era arriscar quero fazer uma bagunça se eu ouvo a copy tem um cavalo que nunca perdeu tem uns caras bestas que nunca foi nessa cidade e está indo eu não sei nem se é um golpe isso isso é basicamente aproveitar da burrice do ser humano está ali ele vai lá e aposta todo metade do dinheiro que ele recebeu e perde a grana toda isso aí acontece toda vez que você tem um dinheiro ali se você pega uma pessoa que herda por exemplo um dinheiro ela não sabe cuidar daquele dinheiro ela não sabe como é que ela ganhou então é muito fácil para ela perder é o contrário de uma pessoa que tem dinheiro e perde o dinheiro é muito mais rápido para recuperar a pessoa que construiu o próprio patrimônio ela pode até dar errado de alguma forma ela vai lá e volta de novo a gente tem N histórias dessas Donald Trump tem aqui como é o nome do cara o Geraldo como é o nome dele cara ele é palestrante o Cofino é o Cofino ele teve lá da sucata ele perdeu tudo daí vai e sobe de novo então essas histórias é toda hora o contrário do cara que ganha o dinheiro que esse só perde além dessa história do cavalo ele ainda perde os outros 50% investindo em um negócio comprando uma loja que estava com o estoque barato de algo que ele não tinha a menor noção do que ele estava fazendo e virando sócio de alguém que não conhecia de uma pessoa que ele não conhecia aí obviamente também dá errado e ele fica zerado daí que ele vai pegar a tábua lá que o pai dele deu com esses 50 leis e vai começar a trabalhar e depois ele começa a investir então quando ele começa a ganhar dinheiro trabalhando ele pega o dinheiro dele e dá para um cara que ia comprar cobre que ao final da construção do muro iam precisar dos portões então o rei ia precisar daquele produto então a gente já compra aqui porque é uma demanda certa que o rei vai precisar e o cara já fazia isso bastante tempo isso não valeu nada dava para cunhar moeda qualquer coisa porque cobre tem um valor intrínseco então o valor original está protegido que é o que eles explicam ali anota aí sexta lição invista em comoditos esse homem aí que perdeu tudo várias vezes é o mesmo homem que ele é o filho do Arkad é o filho do Arkad poxa deu uma volta por cima mesmo respeito um monte de cagada caramba vocês decoram o nome ah não vocês estão com os dois com papelzinho eu sou péssima de nome vocês decoraram esses nomes nomazir babazir são nomes meio difíceis nossa cara muito ruim de decorar não tem um pedro ali na história com histórias com nomes muito diferentes eu nunca decoro nome nenhum e aí eu nunca sei quem é é igual o Game of Thrones pra mim é todo mundo é tal alguma coisa é tal alguma coisa não isso não é o Game of Thrones isso era aquele do todos esses aí que tem esses nomes tudo diferente eu não decoro nenhum aí eu nunca sei aí aparece um cara diferente eles trocam ator ai me ferra mas não precisa eu foco na história e eu renomeio as pessoas o cara que era rico o filho do cara que era muito rico o cara dos camelos eu renomei eu e o Raul a gente se entende por causa disso a princesa da história eu não preciso saber quem é o da bacia mas esse ponto 4 que a gente citou eu vou falar novamente o 3 e o 4 porque eu tenho um exemplo bom disso o 3 o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso e que investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio e o 4 o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo eu tenho um exemplo disso eu não sei nada de leilão de imóveis absolutamente nada então eu nunca entrei num leilão porque na verdade eu sei duas coisas uma que pode dar muito dinheiro dois que pode não dar dinheiro nenhum e até prejuízo dependendo de como você faça eram as duas coisas que eu sabia então quando eu fui entrar nesse ramo o que eu fiz? eu procurei os conselhos de uma pessoa mais experimentada eu trouxe a pessoa para trabalhar comigo e aí de todos os imóveis que a gente leiloou nunca aliás que a gente arrematou em leilão nunca tivemos problema com nenhum e tinha imóvel ocupado a grande maioria a gente pegou ocupado porque quando você tem um leilão e o imóvel está ocupado ninguém participa é só você quando está desocupado é tanta gente participando que já chegou o imóvel de leilão a ser cotado por um preço mais alto do que o do mesmo prédio vazio você não pode entrar no leilão no mercado imobiliário tradicional pois é tinha dois imóveis no mesmo prédio um em leilão o outro no mercado imobiliário tradicional o do leilão você não pode visitar o outro você pode pagaram mais caro no leilão do que o que poderia comprar no mercado imobiliário porque o povo fica emocionado entendeu? e entra a parte da competição também é um lance após o outro entra a parte da competição do ego de querer ganhar agora eu vou ganhar vira quase uma aposta para quem não sabe o que está fazendo todo mundo que é viciado em aposta na verdade ele está tentando recuperar algum dinheiro que ele perdeu o apostador é sempre assim ele apostou 100 aí ele perdeu aí ele fala agora eu vou botar mais 100 porque se eu ganhar uma vez só recupero 200 aí quando a gente vai ver ele está apostando 50 mil é aquela história do cara que deixa 5 reais caindo na privada toda suja ele fala poxa 5 reais não dá para botar a mão na merda ele pega uma nota de 100 e joga em cima por 105 ele bota vai lá e pega mas o exemplo que eu ia dar é porque uma vez teve uma seguidora da Priscila que mandou para ela uma pergunta que era bem emblemática era uma pessoa que queria entrar nesse ramo de leilão porque ela viu nossa o Bruno e a Priscila estão ganhando dinheiro com isso deve ser um ramo legal e foi tentar sozinha e ela estava para arrematar um imóvel que tinha um termo jurídico muito específico que eu não conhecia mas a Priscila conhecia conta essa história não eu recebi por direct a pessoa que estava convicta que ela ia arrematar um imóvel faltava só um detalhezinho num termo e o termo era nua propriedade e ela só precisava daquela resposta para definitivamente oferecer o lance lá no leilão eu falei olha vou te explicar qual é a consequência e não preciso nem falar para você não participar que você vai entender uma nua propriedade é um imóvel que tem um usufruto ou seja eu sou proprietário do meu imóvel mas eu cedo para o Breno o direito dele morar alugar ele vai fazer o que ele quiser com o imóvel durante aquele tempo que eu cedi a posse para ele e geralmente isso aí é até a morte da pessoa então boto lá a nua propriedade eu boto lá o usufruto para o Breno ele usa como ele quiser até ele morrer mas paga pelo menos então tem um aluguel não paga não paga zero inclusive se você alugar fica para você o dinheiro ou seja a propriedade privada é só uma formalidade que não acontece na prática mas isso aí é por livre e espontânea vontade a pessoa a pessoa voluntariamente vai lá e te passa o usufruto do imóvel só que isso tem uma consequência muito ruim para o leilão porque a pessoa que arremata o arrematante ele vai arrematar de fato a nua propriedade ótimo virou proprietário do imóvel só que ele não tem a posse do imóvel enquanto o outro não morrer quanto tempo você vai demorar mas às vezes você tiver um bom amigo que consiga resolver esse tipo de problema você pega um cangaceiro eu não disse isso eu não disse o modo porque aí começa a entrar nesse campo da especulação o cara vê lá esse imóvel e pensa mas quem está lá dentro e às vezes você está com a pessoa que é a rainha da Inglaterra quase imortal que vai viver e tem uma história não dá para confiar a pessoa tem 99 anos com quanto ela vai morrer às vezes ela dura mais 3, 4, 5 anos tem aquele caso da francesa a Jane Calmen que eu sempre cito que foi uma das mulheres mais velhas já registradas viveu se eu não me engano quase 130 anos e quando ela já estava com 70 e poucos anos isso na metade do século XX ela estava muito velha já com 70 e poucos a expectativa de vida naquela época era mais baixa do que isso ela chegou para um advogado que conhecia a família dela e falou olha eu já estou muito velha vamos fazer o seguinte eu tenho meu imóvel o único patrimônio que eu tenho eu te vendo o meu imóvel ele é seu só que eu te vendo mais barato para continuar morando aqui dentro e aí quando eu morrer simplesmente você pega e vai lá e revende esse imóvel mas eu estou te dando um desconto por conta disso só que o que aconteceu foi que eles fizeram essa transação passou 10 anos ela não morreu passou 20 anos ela não morreu passou 30 anos o advogado morreu passou 40, 50 ela viu até 130 então seria um péssimo negócio e a pessoa estava prestes a fazer e só não fez porque mandou uma dúvida e deu a sorte da presidência da dúvida porque senão ela estava com esse imóvel na mão dela mas aí esse advogado errou numa coisa uma análise se fosse uma senhora normal sem uma ideia dessa se eu apresento a ideia pra ela ok se ela vem com essa ideia claramente ela não está morrendo a pessoa que está pensando numa coisa dessa ela não está morrendo se é você que apresenta se vem uma senhora idosa e fala eu vou chegar com a ideia é você que está num controle da situação agora a pessoa ela tem controle sobre a própria saúde e ela era fumante ainda mas isso era usual na época era usual que as pessoas fizessem esse tipo de prenação exatamente porque a expectativa de vida era algo previsível você olhava pra idade da pessoa a velha fumante de você ter 30 anos ela mentiu ela usou a máscara não tem como essa história de vocês está horrível e aí a quinta lei do ouro seria o ouro escapa o homem que o força ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo ou seja vai atrás de maus conselheiros entra em negócios que oferecem ganhos absurdos a longo prazo e acha que sabe mais do que sabe que é o que mais acontece é difícil né porque ele fala assim procure pessoas pra te dar um conselho ao mesmo tempo ele fala uma parte da galera não é bom pra você procurar um conselho então esse filtro aí é uma coisa que é a lição mais difícil talvez né porque você tem que saber procurar alguém mas não procurar alguém que é um golpista ali e é muito difícil saber quem confiar é inscrito né como é que você vai saber complicado eu vi uma frase aqui e eu não sei explicar ela o que que é façam do lar o investimento lucrativo na verdade esse é o ponto polêmico pra quem fala de investimento ele manda financiar o imóvel ele manda comprar o próprio imóvel ainda que você pegue polêmica ele manda comprar ele não fala não não fala pra financiar um imóvel isso depende você vai pegar emprestado e com o dinheiro do aluguel você vai pagar sim o empréstimo senhoras e senhores começamos o podcast agora quando as pessoas discordam do lado de o negócio por acaso eu levantei aqui essa mas eu não discordo de financiar mas o que ele quis dizer com isso façam do seu lar um investimento lucrativo primeiro que ele não fala só do ponto de vista do investimento façam do seu lar um investimento lucrativo é porque você tem vários outros benefícios que não financeiros quando você tem um imóvel esse é um ponto nós temos um imóvel hoje que a gente usa como a nossa casa pra morar de fato se eu fosse solteiro eu não teria uma casa eu continuaria morando de aluguel porque primeiro não trabalhão tem uma casa não sei se vocês sabem mas o solteiro ele tem um matadouro voltando à temática do podcast o Breno é solteiro mas ó o Breno por exemplo é solteiro você tem um imóvel o que eu diria é pro cara que é solteiro o homem solteiro principalmente é tão mais fácil você pegar um imóvel alugado em São Paulo tem tanta oferta de imóvel que o mobiliado não tem diferença muito grande de preço pro aluguel do imóvel que não tá mobiliado o pessoal mobília e cara cobra 100 reais a mais 100 reais a mais por mês pra você ter mobília lá dentro porque o aluguel já começa de 80 mil em São Paulo 80 mil e 100 80 mil e nada por uma kitnet se você pega em termos percentuais do valor do imóvel é um 0,4 não chega a 0,5 muitas vezes do valor do imóvel então o aluguel eu não acho um mau negócio financiar é um mau negócio vai depender da taxa de juros eu vou dar um exemplo a Malu ela tá com planos de construir uma casa no futuro e tá vendo terrenos pra isso o Bruno é muito fofoqueiro eu só falei com a ideia olha provavelmente eu vou construir uma casa no futuro mas é porque é um exemplo bom e aí a gente tem dinheiro a gente tem dinheiro pra comprar um terreno à vista só que pra que que eu vou comprar o terreno à vista se ao fazer uma simulação tá lá que olha eu posso financiar dando só 20% de entrada e os juros no financiamento vai ser de 9% ao ano se eu posso financiar pagando 9 enquanto eu ganho de investimento 13 se eu repito isso e compro 10 terrenos eu tô me alavancando mais em cima de uma propriedade o que não é tão ruim assim e mantenho meu dinheiro investido a juros maiores então eu consigo gerar riqueza assim por que que as vezes eu falo contra o financiamento porque o pessoal olha isso e pensa então vou fazer igual primeiro que ele não faz conta nenhuma de aluguel ele simplesmente quer adiantar um sonho trazer uma casa que ele teria no futuro 30 anos pro presente ele vai pagar uma taxa por isso e muitas vezes a taxa que ele paga vai pagar sei lá 9% de financiamento pra comprar um negócio que na média na média você pode comprar uma casa que vai dobrar de preço em dois anos mas se você pega a média de valorização imobiliária ele não fica muito além da inflação é lógico que há vários outros pontos pra você ver e cada caso é um caso existem maneiras menos piores de fazer isso mas o principal é olhar a taxa de juros não acho que é um conselho ruim só acho que não é um conselho automático do tipo quem casa quer casa simplesmente financie e isso aí porque se a gente tivesse financiado imóvel a gente não tava aqui não tinha aprendido a investir mas a característica que a gente tem na sociedade é essa né as pessoas elas olham hoje se a parcela do financiamento ela cabe no bolso elas deixam de pensar que aquele financiamento vai durar 360 420 meses e assim surgem os leilões exatamente por uma dívida que a pessoa contraiu e não consegue pagar e o imóvel vai a leilão alguém vai comprar aquele imóvel com baita desconto mas nesse ponto aí de pensar posso só fazer um adendo enquanto você fala isso toda vez que a Priscila fala de leilão e eu falo também o pessoal fala vou financiar eu falo eu prefiro comprar em leilão o cara fala mas eu não sei fazer isso então aprende ah mas a média do brasileiro não sabe fazer isso a média do brasileiro vai ser sempre lá pra baixo a média é muito baixa você quer sair da média aprenda a fazer algo que a média não faz então melhor do que fazer um financiamento sem olhar preço só vendo se a mensalidade cai no bolso é pegar um dinheiro investir em conhecimento pra comprar o imóvel do cara que não paga o financiamento e aí você compra com metade do preço que inclusive pode ser arrematado em leilão com desconto e financiamento então a pessoa que ainda assim ela quer de qualquer maneira realizar o sonho lá da casa própria e só consegue através de um financiamento ela tem a opção de ir lá comprar com desconto através de um financiamento mas as pessoas elas não olham muito pra isso elas só olham realmente pra a parcela tá cabendo no meu bolso agora bola pra frente e a gente tem um exemplo agora real né há pouco tempo você liquidava 2% e aí um monte de gente fez financiamento de uma forma muito ruim os financiamentos atrelados a poupança essa bomba vai estourar porque a pessoa nesse momento pode ser que ela ainda consiga ali segurar né com muito custo aquela parcela no orçamento dela só que é inviável a longo prazo teve financiamento tratado a inflação eu fiz algumas contas assim é isso aí mas isso aí vão ter que mudar o contrato ou essas pessoas todas vão perder o cara faz a portabilidade e troca não tem jeito eu fiz alguns estudos sobre isso de maneira bem séria assim porque é isso qualquer negócio feito sem conta é um negócio burro na verdade não tem como você falar de finanças ali porra ou fazer um investimento é a caralha eu ouvi falar que é bom investir na bolsa aí você vai lá e compra americanas e sarai é não não vai ser legal então eu fui olhar e numericamente o que que acontece não compensa fazer financiamento no geral pra classe média alta ali e pra classe média média muitas vezes pra classe mais baixa compensa porque eles têm uns incentivos que a taxa de juros é muito baixa minha casa minha vida por exemplo é eles vão dar uma entrada ele não só minha casa minha vida vai ter uma taxa de juros que é diferente pra dependendo de quanto dinheiro você tem e essa pessoa consegue dar uma entrada e na verdade ela congela o preço do aluguel então ela pode imaginar que é um aluguel decrescente no sistema saque então ela nunca vai ter um aluguel que aumenta porque o aluguel vai se reajustando todos os anos se essa pessoa dá uma entrada o que ela fez foi só travar o preço do aluguel imagina como um aluguel ela travou o preço do aluguel pro resto da vida funciona e pra classe mais alta também muitas vezes porque já tem um domínio ali melhor de taxa de juros você consegue falar olha eu não tô usando o meu dinheiro eu não tô me descapitalizando minha empresa gira muito mais do que isso eu vou colocar o dinheiro ali e funciona também pra classe média e pra classe média alta é um BO porque as vezes eles conseguem as piores taxas quando vai olhar no mercado e muitas vezes não faz esse tipo de conta e aí gera sim um financiamento que não é muito inteligente mas quando você vai olhar pro povão mesmo cara, funciona muito se você pega e joga na ponta da caneta ali se a pessoa conseguir o dinheiro da entrada compensa porque é um aluguel que ela vai pagar a vida inteira você vai olhar um aluguel reajustando pelo IGP-M mínimo vamos supor que você pega metade do IGP-M você vai olhar vira um valor absurdo eu até queria uma calculadora deixei pública lá tem aí mas tá lá até porque boa parte dessas pessoas não fariam a economia de 10% que é o passo 1 e aí na verdade só vai ficar sem casa mesmo chega no momento que ela não vai conseguir pagar é tipo o cara que poupa o café pra ter a Ferrari em 30 anos e não ter a Ferrari em 30 anos é, o cara parou de fumar pra ter a Ferrari aí ele só só parou de fumar mesmo foi bom que ganhou o tempo de vida mas só complementando esse ponto aí você falou da questão do terreno que seria interessante financiar ainda que tenha todo o capital pra comprar à vista porque a gente tem uma taxa de juros hoje que te paga uma rentabilidade maior do que você vai ter lá da taxa do financiamento e isso sempre cabe numa coisa que as pessoas acham que é muita polêmica com uma certa frequência no Instagram eu recebo uma pergunta se eu moro num imóvel de leilão e eu sempre falo que não eu moro de aluguel apesar de ter atualmente alguns imóveis arrematados nunca arrematei pra morar em lugar nenhum e as pessoas tem muita dificuldade de entender isso se você tem dinheiro pra arrematar vários se você simultaneamente consegue ter vários imóveis por que você está morando de aluguel por que você não vai lá e mora em um desses e aí eu tento explicar mais ou menos nesse sentido porque eu deixo o meu capital livre pra ir multiplicando ao longo do tempo com os leilões hoje em dia que eu não tenho essa necessidade de ter um imóvel próprio pra moradia sou solteira muito provavelmente minha vida vai mudar aí num futuro próximo de uma maneira significativa então não vejo sentido em empatar esse dinheiro no imóvel que eu vou morar anunciou um noivado de boa minha vida vai mudar de maneira significativa em pouco tempo ela está aberta pra morar não apareceu muito organizado tipo semana que vem um ciclo da vida né ela está disposta a explicação pra isso é dinheiro não tem carimbo exato você arremata o imóvel você quer morar não não quer você vende pega o dinheiro arremata outro e como você disse agora você está solteiro daqui a pouco você quer casar quer ter filho então o apartamento ideal vai mudar muito dependendo da época da vida da pessoa mas eu digo que a gente não estaria aqui se tivesse financiado um imóvel porque na hora que eu finanço um imóvel minha preocupação seria pagar o financiamento o mais rápido possível provavelmente e não aprender a investir e os frutos do conhecimento que se adquire ao longo do tempo foi o que trouxe a gente até aqui no final das contas então por isso que eu teria cuidado em somente me especializar em pagar prestações mais cedo ao invés de me especializar e investir para multiplicar o meu patrimônio ao longo do tempo até porque geralmente o pessoal quer investir quando já tem muito dinheiro direto eu recebo lá recebi uma herança de um milhão no Instagram o pessoal me manda é impressionante o tanto de gente que recebe uma herança de um milhão hoje em dia sim eu também fico impressionado eu falo gente onde é que essas pessoas estão toda hora eu falo para a Malu a quantidade de gente que do nada chega e fala Bruno eu tenho um problema eu recebi uma herança de 15 milhões todo dia problema eu tenho você tem uma solução você recebeu 15 milhões só que a pessoa não sabe investir 100 porque nunca tirou dinheiro de CDB é só o que ela sabe fazer aí de repente ela chega com muito dinheiro na mão que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Nomazir simplesmente o dinheiro vai embora porque ela não tem o conhecimento é um saco de dinheiro é a melhor analogia pode investir tudo no cavalo que dá certinho já testamos aí pelo livro e pensando agora trazendo a realidade do livro que foi escrito com base em uma civilização muito antiga quando o dinheiro ainda era feito de metais preciosos ou não você tinha também algumas moedas de cobre mas ele cita principalmente as moedas de ouro e de prata e nessa época nós não tínhamos um mal moderno pelo menos não da maneira que a gente tem hoje que é a inflação então várias vezes ele aconselha guarde dinheiro guarde dinheiro mas só guardar hoje em dia não é o suficiente porque você guarda aquele papel moeda e constantemente você tem mais papel moeda sendo colocado na economia e o que acontece é que o seu papel moeda vai comprar cada vez menos itens com o passar do tempo o que vocês acham que as pessoas devem fazer para adaptar esse ensinamento para hoje no que elas podem investir para que o dinheiro cresça ao longo do tempo não só investir como investimento em si mas também em termos de negócio o que vocês fariam se estivessem começando novamente ainda se a gente pega assim os principais ensinamentos que eles trazem são relacionados ao dinheiro ele vai gerar crianças que vão gerar netos que vão gerar bisnetos então os rendimentos bem ou mal naquela época eles já são considerados como uma forma de você aumentar seu valor de riqueza hoje a gente tem inflação porque a gente não usa mais moedas de ouro nem prata nem cobre para fazer transação por outro lado a gente ainda vai fazer a mesma coisa do que naquela época a gente só precisa fazer com que os nossos rendimentos eles sejam reinvestidos ao longo do tempo e pensar que o cuja oportunidade daquilo que está gerando rendimento ele não é maior do que por exemplo a alternativa com a mesma segurança por exemplo para ficar claro aqui você fala você investir na poupança isso aqui vai gerar rendimento tem juros compostos? tem só que é um custo de oportunidade alto relacionado por exemplo um tesouro selic é infinito porque você consegue mais rentabilidade só que com risco até mais baixo do que se você investir por exemplo numa poupança então acho que a questão é carteira diversificada em ativos que são descorrelacionados entre si sofrem diferentes influências do mercado manter sempre uma exposição à renda fixa e exposição à renda variável também para que você consiga potencializar os ganhos ao mesmo tempo não tem muito para onde ir sabe no geral quando você pega todo o arcabouço de conhecimento que é difundido em relação a finanças pessoais e investimentos vai ser relacionado a uma parte de fundos imobiliários uma parte vai para ações aqui no Brasil e aí você tem que diversificar ações em setor de energia setor bancário setor industrial todas essas coisas aí você agora começa a investir em dólar também o que você faz? setor de energia setor industrial setor bancário lá fora também que pagam dividendos ao longo do tempo para que você consiga eventualmente ter uma fonte de renda passiva você consegue fazer isso que é o mínimo não é muito difícil você vai conseguir bater a inflação porque historicamente se você pega lá o IFIX o índice de fundos imobiliários ele tem acompanhado a inflação só que sem os rendimentos necessariamente e se você faz isso com ações que eventualmente a própria inflação tende a reajustar os preços o que acontece é que você vai se adaptar à inflação da mesma forma então acho que os princípios são os mesmos só que agora a gente tem um arcabouço maior de ativos do que simplesmente ouro, prata e bronze e camelos mas a genialidade do livro é essa porque quando foi escrito já existiam a bolsa e etc em 1926 o que ele estava fazendo ele quis fazer um livro atemporal na verdade era uma época até de muita exuberância na bolsa exato na década de 20 e quis fazer um livro que fosse atemporal e conseguiu porque aí como você usa uma coisa que já era antiga naquela época você vai lá e consegue colocar um livro para ficar para sempre na prateleira porque já foi feito datado já estava velho quando foi criado ali mas se você pensa nessa coisa das moedas é impressionante que até tem o momento da dívida o outro cara como é que é o nome dele que vai pagar as dívidas vocês são bons com os nomes é o dos cabelos é o da Basir ele vai pagar as dívidas dele estão congeladas ele está devendo x moedas para fulano para ciclano ele volta lá e vai só pagar as moedas e não tem a inflação o único jeito de escapar disso quando a gente olha historicamente é investir em bons negócios ou realmente nos investimentos de renda fixa com proteção de IPCA ou atrelado a alguma taxa de juros que sempre supera a inflação ali mas quando eu fiz um vídeo recentemente até sobre a situação da Argentina e aí eu mostrei que a bolsa da Argentina ela subiu na mesma intensidade e a gente não imagina isso acontecendo na prática porque no curto prazo pode acontecer da bolsa não corrigir a inflação inteira quando ela está numa crise ali mas o longo prazo seria impossível se não o pessoal da Venezuela por exemplo se ia chegar lá com uma pessoa comum recebendo o salário dela ele ia comprar a bolsa inteira porque se ela não corrigisse então a bolsa necessariamente ela tem que corrigir pela IP inflação pelo menos porque senão você poderia comprar o Itaú uma pessoa normal chega lá na década de 80 lá com o Sarney com as ideias inovadoras dele obrigado Sarney ia conseguir simplesmente comprar a bolsa então acaba que se corrige bons negócios se corrigem pela inflação porque a gente mede a inflação baseado no preço dos negócios no preço que os negócios cobram dos produtos que eles vendem exatamente os negócios principalmente em bolsa são alguns dos maiores do Brasil fazem parte de monopólios ou de oligopólios tem um alto poder de remarcação de preços então se está tudo subindo se a cevada está mais cara a Ambev vai cobrar mais cara na cerveja isso vai acontecer ao longo do tempo até porque é assim que a gente mede o IPCA sim e se a gente pega até a pontuação da bolsa o índice Bovespa a gente está em mais de cento e poucos mil pontos quase 120 enquanto Dow Jones não chega nem próximo disso fruto também de inflação no final da década de 70 criaram uma pontuação com a moeda da época que era o cruzeiro que era uma cesta de empresas que você poderia comprar com 100 cruzeiros e aí depois com o tempo hiperinflação troca de moeda aquilo foi sendo corrigido por inflação ao longo do tempo e parte da pontuação muito mais alta que a gente tem é por conta disso então negócios são uma proteção contra a inflação e aí pensando em investimento o que eu pegaria aqui do livro é o seguinte eu gastaria muito mais tempo em achar negócios onde você possa trabalhar para ganhar mais dinheiro fora de mercado e no mercado eu basicamente teria a preocupação de acompanhar o desempenho então eu quero uma carteira diversificada a parte vai acompanhar o CDI que é o índice de renda fixa parte vai acompanhar o Ibovespa é um índice meio ruim mas algum índice brasileiro melhor parte vai acompanhar o S&P e aí você investe também uma parte em algo que vai superar tudo isso que é uma área onde você possa gerar o que eles chamam de alfa vou dar um exemplo aqui de uma equação simples que o Howard Marks coloca no livro dele o Howard Marks é um gestor americano gere mais dinheiro do que a Vale tem de valor de mercado que ele fala isso desde o tempo da Babilônia foi? o Howard Marks desde o tempo da Babilônia ele fala que retorno é igual a alfa mais bravo aliás é igual a alfa mais beta vezes x o beta é a sua sensibilidade ao mercado e x ao mercado então se o Ibovespa por exemplo que é o principal índice acionário brasileiro sobe 10 e a tua carteira sobe 20 não quer dizer que você é duas vezes melhor do que Ibovespa se quando ele cai 10 você cai 20 você somente é duas vezes mais volátil mais sensível e é fácil ser mais sensível se você tem uma carteira cheia de small caps se o Ibovespa sobe 10 você sobe 30 mas quando ele cai 10 você pode cair 40 dependendo das condições então é só mais sensibilidade o retorno mesmo associado à habilidade vem de gerar alfa e onde que dá para gerar alfa? em mercados mais ineficientes com menos participantes um desses mercados é o mercado imobiliário um cara que conhece bem o mercado imobiliário pode comprar uma pérola por um preço muito mais baixo porque ele conhece alguém que está vendendo na mesma hora e está disposto a fazer um negócio vendendo barato para ter liquidez ou mercado de leilão como as pessoas não sabem usar esse mercado não é algo que está piscando na tela e tem milhões de pessoas olhando ao mesmo tempo e fazendo o cálculo o tempo todo para ver se está no valor justo Petrobras por exemplo outro dia eu vi um vídeo no YouTube veio uma propaganda antes de um concorrente nosso ele colocava lá assim eu tenho 10 ações que estão super descontadas e ninguém está olhando aí eu continuei vendo ele falou vou falar a primeira Petrobras aí eu fechei o vídeo ele está falando de uma das maiores empresas da bolsa e não tem ninguém vendo Petrobras ninguém está olhando para Petrobras realmente se ela está barata está barato porque tem muito risco o pessoal está com medo de destruição de valor devido a nova gestão de como vai ficar a empresa se ela vai continuar acompanhando a cotação internacional do bairro de petróleo porque todo o histórico maravilhoso que ela teve nos últimos anos foi por uma premissa básica o petróleo está cotado igual ao mercado internacional se isso acaba simplesmente muda toda a trajetória da empresa não serve para nada o passado dela então se tem aquele preço é por um motivo agora se você pensa em um imóvel sem piscar na tela em uma localidade que você conhece e outras pessoas não onde você vai negociar com uma única pessoa a chance de fazer um ótimo negócio é muito maior um outro mercado assim também o de startups de Venture Capital você tem lá um dono de uma empresa para negociar com um investidor e aí constantemente eles fazem negócios muito fora do que o mercado faria tanto que quando uma startup vai fazer o seu IPO ou ela sobe muito que o mercado olha e fala não tem que valer muito mais ou ela cai pra caramba porque o mercado olha e fala o pessoal lá da WeWork por exemplo estava maluco que alucinação foi essa era uma alucinação de fato não tinha por que ter aquele valor 50 bilhões de dólares tinha um valor lá nas rodadas de investimento privado porque o cara era ultra carismático aí quando foram começar o escrutínio para fazer um IPO o pessoal tá muito estranho esse negócio aqui não tem que valer tanto que eles cancelaram o IPO e quando fizeram está valendo acho que uns 4 bilhões em bolsa nunca vai voltar a valer o que valia em rodada privada e olhando os números ainda acho que está caro pois é não vale a pena é inacreditável o Bruno quando a gente viu a série o Bruno foi olhar e falou caramba ainda vale um monte tá caro mas tá muito caro e o cara lá o Adam Neumann conseguiu captar dinheiro de novo para iniciar uma outra empresa o cara é bizarro mas ele é muito bom ele é muito bom ele é muito carismático não duvido nada que ele faça uma outra empresa de bilhão até porque ele captou bilhão se ele botar na poupança ele tá com uma empresa lá com um caixa bilionário mas você pxicha sobre esse ponto aí eu vou ter que discordar da parte diversificada porque eu definitivamente não tenho carteira diversificada eu tenho 70% 100% imóvel eu tenho 70% do meu patrimônio voltado para imóvel de leilão e é o que faz muito sentido é porque acho que primeiro a gente tem que sempre olhar onde é que tá os outros 30? no caixa para comprar para comprar mais imóvel de leilão basicamente em renda fixa não tenho nada de ação não tenho nada de fundo imobiliário para quem o senhor está ouvindo nesse momento o Raul está indignadíssimo a cara dele é péssima e depois que caiu ainda me culpou ainda eu comprei Bitcoin no topo do Bitcoin aí caiu eu falei nunca mais vou olhar para isso aqui mas é que para mim faz muito sentido porque eu consigo no leilão uma alta rentabilidade com segurança não sou uma pessoa com apetite para volatilidade então realmente é algo que para mim não dá e eu consigo uma rentabilidade muito alta com os leilões e eu foco nisso porque é assim que eu multiplico meu patrimônio ao longo do tempo então nessa questão de você deixar a parte para investimento mas também colocar suas forças ali para algo que pode gerar um retorno muito alto de forma consistente e com segurança porque o leilão para quem sabe o que está fazendo é muito seguro você está comprando um imóvel com um belo desconto você consegue analisar tudo antes de arrematar você já sabe até o que esperar daquele investimento porque hoje você arremata você sabe qual é a média de mercado de um imóvel similar àquele então tem essa questão de ser previsível também o que nem sempre tem no mercado de ação porque o mercado pode ser irracional ali no curto prazo o mercado de imóvel pode ficar bem irracional você pega uma margem histórica você vai ver o que é irracionalidade e às vezes fica sem liquidez esse é o problema não dá para você ter na pessoa jurídica eu entendo uma empresa que trabalha com imóveis 100% de imóveis agora na pessoa física essa frase é de interesse mas a Priscila ela é muito econômica também o custo de vida dela comparado ao que ela tem em renda fixa é muito baixo só que fica aquilo hoje você tem um patrimônio de 30 milhões então o pessoal que está olhando de fora assim pode pensar é mentira o sequestrador é um pouquinho mais é porque ela vendeu em mão de leilão desde que começou pode que a gente tem que interromper com os 30% que estão em renda fixa com a taxa atual não eu vivo eu tenho bem mais do que o rendimento que eu tenho só que é voltar aquilo para que eu realmente tenha o meu esforço 30% de um patrimônio grande é bastante coisa a gente estava gravando um outro podcast que a gente está falando sobre o Elon Musk e aí acho que o que você está fazendo não é necessariamente algo que é arriscado que o próprio Warren Buffett fala você deve investir em coisas que você conhece então esse é um mercado que você domina então o risco para por exemplo às vezes Raul ou Breno fazer investimento em leilão é outro comparado ao que você faz já tem muita experiência você sabe o que olhar possivelmente a gente poderia comprar um imóvel que não tem liquidez nenhuma e no momento a gente acha puta fiz um baita de um negócio e quando você vê vai tentar me ler cadê a gente fez uma propriedade nua da vida como é que é uma propriedade não consigo e assim está tudo bem o Elon Musk no caso ele viveu um baita evento de caldo ele pegou 180 milhões de dólares de um exit que ele fez quando o eBay comprou lá Paypal do qual ele tinha participação e ele botou tudo em duas empresas só mas se tudo desse errado o pai dele tinha uma mina é um pouco mais tranquilo você tem um pouco mais de apetite para risco no caso ele não necessariamente se expôs ao risco do próprio conhecimento ele porque é uma pessoa muito qualificada ele conseguiu fazer a parada de vingar mas poderia em qualquer universo para ela não ter vingado mas quando você pega um negócio de comprar e vender você compra 10 e vende por 30 você compra um carro de 10 mil e vende por 30 você compra um imóvel de 100 mil e vende por 300 e você faz isso consistentemente você abaixa muito a margem para erro porque você formou o histórico daquilo quanto mais domínio você tem do que você está fazendo mais segura o que você está fazendo é muito difícil perder dinheiro comprando uma nota de 100 por 50 sim exato é o que você faz é difícil com leilão mas também dá para fazer isso em bolsa em certos períodos novamente citando Howard Marks você não fica rico comprando coisas boas você fica rico comprando bem é quando as coisas boas estão mais baratas que são em ciclos de aumento de juros então se for olhar agora outro dia eu fiz uma lista de empresas assim que eu nunca vi nos preços atuais então tem oportunidade? tem parte delas é porque tem muito risco outra parte você pega assim setores que historicamente vão bem até quando as coisas estão indo muito mal setor bancário por exemplo se estourar uma hiperinflação aqui no Brasil quem ganha dinheiro? banco por quê? você pega a época de hiperinflação que a gente tinha era um banco em cada esquina você pega a hiperinflação alemã o que mais surgiu lá era banco e parte do antissemitismo que eles tiveram na época da segunda guerra veio disso toda hora um judeu criava um banco o pessoal via estão ganhando dinheiro em cima da gente porque inflação favorece banco então dá para fazer bons negócios agora a gente cai novamente na questão das tabuinhas de argila para fazer bons negócios tem que ter conhecimento tem um ditado quem falava é um historiador britânico não lembro o nome dele mas era de que um tolo e seu dinheiro logo se separam e isso vale para todas as épocas se você ganha muito dinheiro e você é um tolo e novamente não tem ilusões quanto a si mesmo você pode ser um neurocirurgião brilhante você é ótimo em operar cérebros mas se nunca estudou sobre dinheiro você deve ser terrível com dinheiro você não sabe o básico se não consegue simplesmente fazer sobrar dinheiro no seu bolso então você não é uma pessoa qualificada para administrar dinheiro até porque a dificuldade na minha opinião não é administrar muito dinheiro administrar o pouco é muito mais fácil administrar a abundância do que a escassez ainda que também tem os seus desafios são outros mas é mais fácil e eu gostei também da última história do livro vocês lembram? a última do asno e do cavalo? isso foi antes é antes? essa é boa história mas é uma boa história você que tem que contar essa história você tem as histórias com burros e... a do asno e do cavalo é muito bacana porque simplesmente era uma história de um agricultor que ele era um fazendeiro e ele entendia a linguagem dos animais e ele pegou de uma conversa entre o burro e o cavalo onde o cavalo se queixava para o burro falava assim caramba você tem uma atividade muito mais leve você só pega e leva o nosso amo para os cantos está sempre bem tratado enquanto eu fico puxando o arado e trabalhando para caramba sempre ralando muito aí o burro deu um conselho para o cavalo falou assim olha amanhã você se finge de doente e o fazendeiro ouviu isso aí no outro dia o cavalo se fez de doente ele pegou e botou o arado no burro para o burro fazer todo o trabalho pesado aí o burro fez todo o trabalho pesado o cavalo ficou de boa chegou no final do dia e falou burro é muito bom ter um amigo como você tirei o dia todo para descansar aqui estou de boa e o burro indignado falando né pois então amanhã você volte a trabalhar porque ouviu o nosso homem falando que ele vai te vender para o carniceiro coisa assim porque você já não serve aí ele fala né se você quer tirar o fardo das costas de um amigo tenha cuidado para não colocar nas suas costas era um ditado que eles usavam na hora de emprestar dinheiro para alguém porque era a história de alguém que ganhou muitas moedas de ouro do rei eu não lembro agora a atividade que o cara fazia mas ele ganhou e a irmã dele falou assim era o que? um lanceiro ele fez uma lança diferente uma ponta diferente era exatamente isso ele ganhou muitas moedas de ouro e a irmã dele começou a falar pegue essas moedas e empresta para o meu marido para o seu cunhado porque ele quer ser comerciante o que ele sabia de comércio? nada e ele ganhou um monte de moedas que era poupança que ele faria ao longo de anos aí ele foi para o emprestador de dinheiro que falou para ele olha você não empresta dinheiro para uma pessoa que não tenha como pagar e ele abriu um baú que ele tinha de várias vezes que ele emprestou dinheiro e deu errado eram cautelas que ele tinha lá porque ele falou uma das chances de aumentar a probabilidade de ser pago é simplesmente guardar alguma coisa de valor o cara me deu uma joia por exemplo que vale mais do que o dinheiro que eu emprestei então provavelmente vai me pagar de volta e contou várias histórias e aí no final mostrou para ele tenha cuidado sobre para quem você vai emprestar dinheiro em que condições então são muitas histórias boas essa é muito boa mas a última que talvez seja uma muito emblemática tanto que ele escolheu para encerrar o livro ele pega a história de um cara já velho que teve toda uma trajetória foi escravo depois foi liberto e virou um comerciante muito rico que era o Charronada no começo do livro eu sei que você ia falar dele quando falou do Dabazir e aí o Charronada está voltando para a Babilônia com uma caravana mercante e está indo com um garoto cheio de anéis e vestido com roupas luxuosas que era neto de um amigo dele de muito tempo o nome era Radangula e era neto do Arad Gula que já tinha morrido e ele vendo aquele garoto que não tinha amor ao trabalho e o pai dele também não tinha e eles estavam dissipando a herança que foi construída através do trabalho do avô e ele falou como é que eu faço para ajudar o meu amigo que já não está mais aqui ele contou toda a história para o garoto de como o avô dele que terminou muito rico também começou assim como ele como um escravo e no começo o garoto até falou impossível meu avô era muito nobre não sei o que ele falou não isso é verdade cabe a você aceitar isso ou não e foi contando toda a história mostrando o valor do trabalho e de como vale a pena você amar aquilo que você faz apesar das circunstâncias e ele fala que quando ele virou escravo e era comum na sociedade da Babilônia daquela época eu fiz o empréstimo não tinha como pagar eu dou como garantia alguém na minha família nossa então fiz o empréstimo não tem como pagar eu falo mas tem pechicha saudável olha os dentes dá para você levar a pechicha foi assim ele virou escravo dessa forma ele foi dado como garantia depois de uma briga do irmão dele no bar matou alguém e ele era uma garantia jurídica e foi exercido virou escravo e ele teve um destino terrível nessa hora só que quando ele tinha virado escravo o que o pessoal falou para ele olha um outro que tinha virado escravo também é bom que você tenha amor ao trabalho porque assim você vai ser recompensado de um jeito ou de outro e aí ele mostra que logo quando chegou tinha um que era muito revoltado que depois tentou matar outras pessoas para se ver livre ele foi morto pelo rei da época Nabucodonosor tinha um outro que ia fazer corpo mole como ele não era bom de trabalho botaram ele no pior trabalho que existia que era construir as muralhas da Babilônia ninguém durava muito lá ele como era bom foi vendido por um cara que fazia bolinhos começou a multiplicar o capital do cara no final ele teve um período ruim porque esse cara começou a jogar deveu deu ele novamente como garantia ele foi construir muralha só que durante esse período em que ele vendia bolinhos ele conheceu outro cara que era escravo que era o avô do garoto e que os dois estavam dando dinheiro tinham combinados com as pessoas que eram as proprietárias deles naquela época de vou ganhar um pouco a gente divide até poder comprar a liberdade esse cara vendo ele trabalhando tão bem se animava em trabalhar também no final ele ganhou dinheiro e conseguiu dar a liberdade pra ele negociando com o antigo dono dele vamos colocar assim vamos lembrar que era uma sociedade há 5 mil anos né gente então esse livro seria cancelado hoje provavelmente a gente corre esse risco nesse podcast ele chama o dinheiro de escravos dourados pois é hoje em dia totalmente faz associações os filhos dos escravos dourados é absurdo isso é em 1926 então tragam a sabe tratem com o afastamento daquela época mas o ponto é que no final eles acabam sendo sócios e prosperando muito porque eles trabalhavam muito bem apesar das circunstâncias então ele mostra a importância do amor ao trabalho e o garoto no final ele acaba tirando os enfeites que ele usava e fala não quero ter uma trajetória parecida com o meu avô e o livro acaba assim então é muito bacana eu gostei pra caramba do livro como eu disse foi escrito em uma outra época tá chegando quase a completar 100 anos hoje em dia mas pra pessoa que lê e tentar adaptar os ensinamentos pra hoje você vai ver que são muitos ensinamentos que continuam extremamente válidos e que se aplicados fazem a fundação pra que você possa erguer um belo prédio depois acho que a gente esqueceu só de um dos fundamentos de dinheiro que era o do pagar as dívidas ele organiza lá pra quem tá endividado o método de viver com sete das moedas usar duas pro pagamento das dívidas e uma pro investimento pro investimento então é só sete pra se manter pra quem tá endividado e aí ele fala que com os 20% você pode combinar com os credores a intenção de pagá-los porque pra eles é muito importante é uma sociedade de época e é muito importante a palavra e o compromisso com aquelas pessoas que te emprestaram dinheiro e tal acho que uma das histórias mais bonitas é a da Basila que ele vai e se torna escravo e daí ele volta e consegue pagar as dívidas e tal então é bem bonito agora só vale dizer que isso daí é partindo do pressuposto que a sociedade ela não tem acúmulo de inflação também porque no caso se você tá mantendo uma parte do seu dinheiro pra ser investido em uma taxa de juros que é menor do que o que você tem de dívida de corroendo então não faz sentido você manter uma parte pra si é interessante que você faz sentido os 20% e reorganizar as dívidas 20%, 30% que der no momento que você tá com dívida de você usar aquilo pra quitar a dívida porque os juros da dívida tendem a ser maiores que qualquer não fique poupando pra ganhar 1% ao mês enquanto o empresto pessoal cresce a 4% é, não faz sentido mas nisso lá ele explica também o porquê da divisão do dividir por igual o pagamento de dívidas e porquê usar as 7 moedas pra continuar vivendo porque as pessoas acabavam aumentando as dívidas quando elas tentavam usar todo o dinheiro delas pra pagar a dívida porque ela usa todo o dinheiro pra pagar a dívida e ela precisa se endividar de novo pra viver porque ela não conseguia viver então é isso que ele explica que a pessoa quando vai pagar a dívida ela tende a pegar todo o dinheiro dela e pagar as dívidas e ela não tem dinheiro pra viver o que vai fazer aumentar as dívidas que é disso que o banco vive na verdade é esse o esquema de banco bom, da minha parte era isso acho que tem alguma coisa se quiser você quer perguntar a gente falou bastante deixa eu ver se vocês falaram tudo que eu anotei aqui se você anotou a gente falou é, você tava anotando como eu olhei no livro algumas coisas também não, vocês falaram os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte vocês falaram isso não, mas a gente tá implícito tá implícito mas não falamos ela só foi pegando as frases de destaque do final eu tava lendo essa é aquela frase do Twitter que você posta ali mas os homens de ação são favorecidos mas eu gostei da última no caso que eu peguei eu posso falar? pode, claro ou eu, você pode, se não ficar bom a gente corta depois né, gente fala boladinha nossa senhora eu tô sendo enfim onde há determinação o caminho pode ser encontrado eu gostei dessa frase tem uma muito boa ah, essa é da Basile na hora que ele vai pagar as dívidas eu acho isso é da história que ele fica preso no deserto é quando a pessoa tem um caminho certo não é isso? essa é uma história muito boa também eu não lembro de qual foi o nome do personagem mas ele tinha sido acabado de ser liberado de escravo acho que era do da Basile é isso e aí ele tá ele e o camelo no meio de um deserto sem saber pra onde ir e aí ele passa uma noite onde ele não tem nada pra comer não tem nada pra beber ele sabe eu vou morrer aqui e aí ele lembra que a mestra dele falou quem tem determinação o caminho o caminho pode ser encontrado o caminho pode ser encontrado e aí ele começa a refletir poxa, eu tenho a mentalidade de um escravo ou eu tenho a mentalidade de um homem livre porque se ele exerce a mentalidade de um escravo então ele vai ter o destino de morrer ali naquele deserto só que se ele tem a mentalidade de um homem livre ele vai ser determinado ao ponto de encontrar o caminho pra Babilônia e é isso que ele faz e ele começa ele chega lá depois disso mais história emocionante a frase que eu ia falar tá tudo mais de 7 e essa é muito boa pra postar se um homem tem sorte não há como prever a extensão possível de sua boa fortuna joga-lhe no Eufrates que era um rio daquela região e ele se salvará a nado com uma pérola na mão ou seja pro cara que tá realmente os signos da fortuna parece que tudo vai dar certo pra ele só que aí eu vou novamente citar o Sêneca onde ele diz que sorte é quando a oportunidade encontra o homem preparado então é muito mais fácil ter sorte enquanto você estuda e tá preparado pra poder usar essa boa sorte quando ela vai aparecer porque pra quem não tem conhecimento diversas vezes a sorte passa assim na frente e como você não tem conhecimento você não aproveita você nem sabe olha eu não acredito muito em sorte não mas gente azarada eu já vi pra caramba de verdade tem gente que tudo que a pessoa fazer dá errado é impressionante pra mim isso tem a ver com conhecimento porque por exemplo eu acho que hoje devido a inflação inclusive as pessoas são obrigadas a ter conhecimento sobre finanças porque até na época do livro em 1926 você tinha lastro em ouro ainda então não tinha tanta inflação quanto a gente tem agora mas hoje é simplesmente como se a vida fosse uma grande esteira que te puxa pra trás você não faz nada diferente você tá indo pra trás o tempo todo por conta da inflação então quem sabe como a inflação funciona e descobre como se proteger da inflação prospera quem não sabe só fica pra trás o tempo inteiro e pra quem não sabe é difícil ter sorte ter sorte pra essa pessoa já que ela não investe muitas vezes não empreende é achar 50 reais largados na rua ter sorte pra alguém que investe ou que empreende é pegar um negócio e isso acontece várias vezes o cara quebrou um monte de vezes tenta um novo ele encontra um filão e ele prospera compensa tudo que já passou como é que você descobriu que existia inflação descobri que existia inflação como é que você descobriu investimento de alguma maneira não foi através dos meus pais por exemplo descobri antes mas inflação eu descobri pouco depois que eu fui na padaria em 94 com 10 reais e quase comprei a padaria e aí anos depois os 10 reais eu já não comprava a mesma coisa então eu não sabia o efeito aliás não sabia a causa daquilo mas o efeito acho que todo brasileiro já conhece mas eu falo como é que essa informação mesmo chegou em você a informação do investimento ou do dinheiro em si de alguma forma de onde que veio isso? cara foi através de capa de revista é isso passando na banca de jornal eu via lá por exemplo a edição da Exame com os milionários da bolsa inclusive eu não sabia que eu ia conhecer um deles um dia né que virou milionário que era o Barsi por exemplo então vendo aquilo ali inclusive tinha uma capa que era um cara que era militar antes de eu virar militar essa capa saiu eu falei caramba é paramilitar eu falei caramba tem um cara que era militar e tinha ficado milionário nem sei se ele continuou milionário nem sei se ele ficou milionário fazendo sei lá day trade contrato futuro mas que ficou ficou mas na época ele ficou então a informação chegou porque eu tava numa grande cidade coloquemos assim então se eu tivesse em outro canto não teria chego é um pouco de sorte em mim por exemplo pô eu descobri investimento porque eu falei pro meu pai meu pai é meio comunista assim né uma vez eu falei que gostava de dinheiro e tal e meus pais sempre gostaram muito de ler e daí meu pai me deu o Segredos de Uma Mente Milionária e ali eu vi mais ou menos sobre investimento e tal e eu só tinha aprendido a exercer a minha profissão eu só virei programador desenvolvedor cedo porque eu reprovei a quinta série pra jogar Counter Strike e aí como eu faltava as aulas eu acabei reprovando e na segunda quinta série que eu fiz tinha um amigo que o pai dele era programador e aí ele ficava no computador o dia inteiro então quando eu reprovei eu fui na casa dele eu perguntei com quem que o pai dele trabalhava ele falou que era programador que eu falei é isso que eu quero fazer da vida que eu vou poder ficar no PC jogando o dia todo então eu só fiquei rico porque eu reprovei a quinta série aí você vai falar que não é sorte não foi uma coisa eu não tava buscando informação eu não tava preparado pra oportunidade eu tava fazendo merda só que aí quando eu olhei ali eu falei porra legal pra caramba e aí comecei eu gostava de estudar já mas isso foi sorte? o azar você pode chamar do que você quiser mas que funcionou funcionou é aquele negócio até aquele momento foi azar só que você pega o que se desdobrou a partir disso a vida é complexa demais mas eu não tava tentando fazer nada não tava no mindset não tava tentando fazer nada tava tentando jogar CS então mas veja esse tipo de sorte que quase todo mundo vai ter em algum momento bater com algum tipo de informação só que alguns seguem o caminho outros não seguem é isso que eu fico pensando será que as pessoas realmente dão algum tipo de sorte e elas só ignoram? você acha que só você quis jogar contra strike na quinta série? um monte de gente mas ninguém teve essa ideia é ninguém viu o pai de ninguém também sendo programador em casa talvez talvez tenham visto é não sei mas fala ah não deixa quieto é porque eu acho que às vezes a vida é meio aleatória aquele acho que tem um pouco de aleatoriedade na coisa ali não é muito a gente preparado depois de um tempo é porque depois eu gosto de estudar acho que aí eu fui só me interessando pelas coisas mas no começo eu não sei no começo acho que foi um pouco de sorte até o Taleb ele fala que tem muita aleatoriedade mas não é só aleatoriedade é isso eu acho que todo mundo dá várias pequenas sortes na vida e talvez uma pessoa deu uma que de fato vai mudar a vida dela eu dei uma sorte na vida em relação ao leilão eu tive a sorte no meu primeiro estágio na faculdade ter contato com um advogado que trabalhava com leilão quando é um ramo desconhecido até para a galera que faz direito as pessoas não sabem meus amigos são advogados não tem a menor ideia como é que funciona o leilão se não fosse aquilo uma baita sorte que eu dei na vida muito provavelmente eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje eu não estava aqui quando você queria fazer a faculdade você estava em dúvida entre o que? direito e? acho que era psicologia olha só se tivesse feito psicologia não dava ter te ajudado como eu te ajudei dava poderia ser estar lá na Vibra só mas ia ser diferente eu estou brincando ia ser diferente não tem como mas isso não tem muita explicação são os caminhos aleatórios da vida mas eu acho que todo mundo mesmo acho que a gente só está sendo tipo acho que tudo na vida ou sorte ou acaso a gente pode chamar mas tudo na vida tem um pouco ali tem um quê de acaso que leva a gente para caminhos diferentes sim com certeza mas realmente você tem que fazer alguma coisa com esse acaso não tem como você não fazer nada e dar certo mas você quer saber como é que você pode fazer para o seu filho ter sorte? faça ele investir desde cedo dê um livro dele um livro desse aqui para ele por exemplo porque até aproveitando que a gente fez o podcast do Morgan Housel ele coloca lá o caso do James Reed que se você procura na Wikipedia aparece lá como um filantropo e faxineiro e frentista americano que com se não me engano 92 anos morreu tendo um patrimônio de 8 milhões e esse cara era faxineiro frentista zelador ele não tinha acesso a muita educação só que em determinado momento ele começou a investir e não parou mais e ele pegou o efeito de juros compostos ao longo do tempo enquanto um monte de gente com educação em Harvard Yale por exemplo que foi virar CEO de empresa no final da vida não terminava com o patrimônio daqueles então é muito difícil um faxineiro ter mais sorte do que o cara que é CEO ao longo da vida a gente pode falar que o outro teve muito mais sorte só que como investidor ele foi muito mais competente mas simplesmente porque ele não parou de investir e aí foi essa situação da oportunidade de encontrar o homem preparado e no mercado financeiro esse tipo de coisa acontece você não precisa ter mais educação para ter mais resultado porque depois de um certo nível de informação de conhecimento técnico é muito mais uma parte comportamental de continuar investindo ao longo do tempo do que simplesmente saber analisar uma empresa e inclusive você não vai achar um caso de um faxineiro que operou um cérebro melhor do que um neurocirurgião ou que construiu um prédio melhor do que um engenheiro ou que entende mais de gravitação universal do que um físico agora no mercado financeiro até porque esse cara ele tinha um método de investimento que era comprar empresas que ele via no dia a dia então tipo a empresa da farmácia a empresa da telefonia qualquer coisa do dia a dia dele que eram empresas grandes para ter chegado até ele eram empresas grandes de algum modo era uma análise totalmente doida mas o compra é sempre 500 se a gente pega nos últimos 10 anos o rendimento que ele teve você vai ter 2 anos negativos um pouco menos 4% e o último que foi menos 18% mas geralmente depois de um ano negativo você pega os próximos anos quando vem queda de juros é altamente positivo então se você investe todo mês e procura um mercado ineficiente igual a Priscila achou onde a sua habilidade pode gerar muito ganho isso pode acontecer em vários mercados aí você está feito na vida não tem como não tem como dar errado o grande princípio do negócio da Babilônia ali é porra você investe 10% de tudo que você ganha busca aumentar seu patrimônio fazendo bons negócios faz isso pela vida inteira obviamente chega no momento que você fica rico pode ser que você fique rico muito velho mas que vai ficar rico vai ficar rico não tem como não ficar rico exatamente uma coisa bolinha a mais? não acho que não alguém tem mais alguma consideração gente? você ia falar alguma coisa do Acaso é que mudou o assunto não você pode voltar volta no Acaso eu estou agoniado agora é difícil encerrar um podcast com o Raul fica puxando mas tem uma que estava ali ele ia falar alguma coisa agora eu não sei se ia mudar a minha vida esse negócio do Acaso pode ser que mude é verdade só insight sobre sorte porque assim a gente fica pensando que ah bom vamos tomar muito tempo para falar sobre sorte sendo que inevitabilmente sorte é aquilo que acontece sem que esteja dentro do nosso controle então a gente não pode fazer nada sobre isso mas tem uma história de um fazendeiro chinês que eu acho incrível assim para mostrar como que sorte é algo aleatório na vida e você não sabe se sorte é azar ou se é azar mascarada de sorte na verdade que é tinha um fazendeiro chinês que ele estava cuidando dos seus cavalos e um cavalo fugiu daí os vizinhos ouviram da história chegaram lá na casa dele e falaram que pena que isso aconteceu tadinho e aí o fazendeiro olhou e falou talvez e aí no dia seguinte esse cavalo que tinha fugido ele voltou e trouxe consigo vários outros cavalos com ele também e aí os vizinhos ouviram da história e falaram uau que incrível que sorte que você deu e aí o fazendeiro olhou e falou talvez e aí no dia seguinte ele pediu para o fazendeiro pediu para o filho dele adestrar todos esses cavalos selvagens que tinham chegado e aí enquanto ele estava cavalgando um desses cavalos ele caiu e quebrou a perna e aí os vizinhos ouviram da história do menino chegaram para o fazendeiro e falaram que triste isso nossa que azar que aconteceu e aí o fazendeiro virou e falou talvez no dia seguinte chegaram um grupo de militares que estavam recrutando jovens para participar de uma guerra que estava acontecendo ali quando entraram na casa da fazendeiro para ver o filho viram que ele estava de cama com a perna quebrada e aí os vizinhos chegaram e falaram caramba eles não recrutaram o seu filho porque ele estava com a perna quebrada que sorte que isso aconteceu daí o fazendeiro olhou e falou talvez então na prática você nunca sabe se algo que parece sorte ou parece azar realmente vai ser sorte ou azar na sua vida até que você consiga ter tempo para maturar aquele acontecimento porque hoje por exemplo o Perini ele pode ter visto essa capa de revista e isso fez com que ele tivesse a vida que tem hoje mas não sei às vezes você não tivesse visto você teria visto outra informação na semana seguinte e hoje você está bilionário ou você poderia ter entrado no day trade rebentado sua vida inteira e está endividado até hoje então ponto depende de como você começa também eu sempre falo que eu dei muita sorte na bolsa porque eu entrei no ano que ela estava subindo muito eu coloquei 100 reais em um fundo que eu não tinha nem ideia de o que tinha lá dentro era só um fundo do banco real que era o único que aceitava 100 reais como ingresso o resto era tudo 500, mil para cima e 100 viraram 140 se 100 tivessem virado 50 talvez eu olhasse para aquilo e falasse isso aqui não é para mim estou fora e só fosse me interessar anos depois você acabou de provar seu ponto agora porque eu sempre falo que eu dei sorte porque eu entrei na bolsa e perdi dinheiro porque se eu tivesse ganhado dinheiro naquele ano específico eu nunca teria estudado porque quando eu entrei na bolsa eu perdi muito porque era no ano da Dilma e aí teve um eu investi em duas estatais eu investi em BBAS que era Banco do Brasil e ia falar o código Ticker ela é Tropaulo e aí deu uma merda dos apagões e eu perdi dinheiro para caramba e daí por isso eu decidi estudar eu tinha comprado os livros do Investidor Inteligente ou Ações Com Músicos Extraordinários essa é uma história daquilo do tipo você bebe por quê? porque meu pai era alcoólatra você não bebe por quê? porque meu pai era alcoólatra então às vezes dois irmãos com o mesmo pai tomam caminhos diferentes pelo mesmo motivo pelo mesmo motivo bom sobre sorte dá para falar o dia inteiro sem chegar a uma conclusão igual eles fizeram aqui e só viram um ponto não tem sorte para apostador você não vai ficar rico apostando em cavalo simplesmente entrando em negócios que você não conhece sem ponderar aquilo de uma maneira mais cuidadosa mas o conselho que eu deixo no final é leiam esse livro porque ele é muito interessante e inclusive pensando em educação financeira para crianças é ótimo porque é o básico tem outros livros que fazem o mesmo papel mas se desde cedo a pessoa tem essa preocupação começa a poupar investir tendo muito mais tempo para que os juros compostos façam efeito ela vai ter um destino muito melhor comparado àqueles que começam mais tarde ou para compensar tem que colocar muito mais dinheiro mas é isso pessoal e aí como é que a nossa audiência faz para encontrá-los em rede social e continuar aprendendo com vocês? Meu caso é Instagram Priscila Perini Underline todo dia dando dicas sobre os leilões de imóveis e aí quem quiser aprender é só seguir lá é que é jovens de negócio no YouTube ou Breno Perruch em todos os canais TikTok, Instagram LinkedIn whatever tudo isso meu é Investidor Sardinha no YouTube e arroba o Raul Sena no Instagram e eu é arroba Malu Perini no Instagram alguma coisa no TikTok parecido que eu não lembro nunca e também aqui no canal dos sócios semanalmente com um podcast novo por isso se inscreva no canal porque já temos dois anos aqui de podcasts incríveis tenho certeza que vocês gostam bastante espero que vocês continuem gostando inclusive gostaria de agradecer a audiência que sempre prestigia a gente a galera que está aqui também porque é muito legal foi um projeto que a gente começou mais ou menos despretensiosamente que agora já tem dois anos aí de história e espero que venham muitos outros a gente de forma despretensiosa né e aí dando acesso ao que é de César o Tiago falou cara vocês vão ter um podcast gigante vocês vão ser o segundo maior ia ficar atrás do PrimoCast e ele estava errado estava errado porque chegamos a passar o PrimoCast toda hora fica trocando de posição mas foi um grande incentivador bom vocês me encontram no Instagram Bruno Underline Terini no canal do YouTube Você Mais Rico e aqui no podcast os sócios semanalmente espero que tenham gostado de mais esse episódio e espero que na necessidade de três anos receba algumas das pessoas que estão ouvindo aí de casa aqui para ficar na nossa plateia e é isso gente a todos uma ótima semana um grande abraço e até a próxima beijos valeu